Vamos dar início à mesa 3, que tem por título A Decentralização do Cuidado às Pessoas Vivendo com HIV AIDS, Desafios para Atenção Integral. Então, nós estamos... Vamos iniciar agora e teremos, após as exposições, o debate com a abertura de questões para as pessoas, para todos nós. Então, vamos começar pelo Rafael, com a apresentação do Rafael Agostini. E, de antemão, agradecer a presença e a participação de todos vocês que abrilhantam a programação do nosso seminário. Boa tarde a todas e todos. Agradecer à professora Ívia, ao professor Edu pelo convite, ao Lucas pelas palavras gentis na abertura da mesa. Bom, eu tomei a liberdade de enfiar as potencialidades ali. Vocês devem ter visto que no nome da mesa, originalmente, está os desafios para a atenção integral. Mas, como vocês vão perceber, ao longo da apresentação, eu sou bastante entusiasta da atenção primária. E aí, tomei a liberdade de discutir não só os desafios, mas também as potencialidades do processo de descentralização. Bom, o lugar que eu estou falando, eu sou cientista social de formação e tenho feito minha trajetória em um certo lugar híbrido entre a antropologia e a saúde coletiva e me denominando como antropólogo sanitarista, nesse momento muito encantado com a atenção primária. O que eu venho discutir com vocês está no bojo da minha pesquisa de doutoramento, que foi sobre a descentralização do cuidado das pessoas vivendo com HIV para a atenção primária, que é uma pesquisa que se insere na pesquisa maior, que é coordenada por IV e Edu. A gente teve um encontro feliz de trajetórias, pensando no contexto de centralização, especificamente no caso do Rio de Janeiro, pensando os limites e as potencialidades desse processo, menos limites e, na verdade, mais os desafios desse processo, e tomando o HIV para usar um jargão antropológico como bom para pensar, ou como o Edu falou ontem, como um bom analisador da rede. Vou começar pelos desafios que se adequam mais ao que a mesa estava propondo originalmente. Bom, a questão do sigilo é o primeiro grande ponto, e aí a polissemia vem de que são diversos os dilemas do sigilo. O primeiro deles, o Edu também abordou ontem na fala, que é um pouco das próprias baias, a configuração arquitetônica, enfim, a arquitetura da clínica, traz questões, como manter sigilo com baias que são tão próximas, aquele vucu-vucu que acontece na clínica todos os dias, pessoas entrando e saindo. Esse é um grande desafio, assim, como permitir que o usuário relate, no caso dele querer relatar a sua CS, e não querer que outra pessoa saiba, como que ele relata o motivo da ida dele à clínica, sem que, além da CS dele, saber que a CS do lado também saiba, que a pessoa que está em atendimento do lado também saiba. Esse foi um ponto importante sobre sigilo, e que a gente acha que precisa ser pensado no âmbito da descentralização. O segundo ponto, é a partir da perspectiva dos profissionais que dizem, olha, até é verdade que o sigilo é uma questão, boa parte dos usuários preferem fazer o atendimento longe, mas se eles aceitam ficar por aqui, vão ficando com a gente, o vínculo vai sendo construído, e com o passar do tempo eles vão ficando mais à vontade para tratar da questão do diagnóstico. Então, uma relação inversamente proporcional entre o tempo que eles estão na atenção primária e a questão do sigilo. Se eles estão atendidos por aquela equipe de saúde há mais tempo, o relato é de que esses usuários se sentem mais à vontade e têm menos receios de dividir com a equipe como um todo as questões do sigilo ao diagnóstico. Esse slide, a ideia do não sei se ela sabe o que eu sei, foi recorrente. Todas as ACS sabiam do diagnóstico dos usuários, só que todas elas também se esforçavam para que aqueles usuários que não se sentiam à vontade que elas soubessem, não soubessem que elas sabiam. Eu sei que pode ficar parecendo uma grande curva retórica, mas é isso mesmo. Então, elas falavam, olha, eu sei, mas ela não sabe o que eu sei, ou eu não sei se ela sabe o que eu sei. Por outro lado, uma coisa que apareceu no campo e que eu acho que é significativo para a gente falar, que é, bom, tem um dilema, que é os usuários muitas vezes se sentem hesitantes em dividir o diagnóstico com as agentes comunitárias porque elas são residentes no território, são suas vizinhas, ou muitas vezes, mesmo que não sejam vizinhas efetivamente. Acompanham suas mães, suas famílias, amigos, foi recorrente, fala, olha, é isso, minha mãe trata aqui, meu irmão trata aqui, meu vizinho trata aqui. Mas, por outro lado, na perspectiva das profissionais, boa parte delas, e aí tem uma clivagem geracional, principalmente as ACS mais antigas, operam regularmente com a ideia de ética. Então, ela diz, olha, eu cuido à distância, eu trato de... ele não pode saber que eu sei, então eu cuido à distância porque ele tem direito ao sigilo, porque ele tem direito à privacidade. Esses não... que são conceitos que a gente discute na academia regularmente, não são estranhos a essas profissionais. Elas operam com esses conceitos na sua prática profissional. Inclusive, muitas delas reconhecem e dizem, olha, se fosse comigo, eu talvez também não gostasse de ser atendida na unidade perto da minha residência. A ideia do não estatuto profissional é porque uma das médicas me faz uma das reflexões e que talvez seja um dos eixos estruturantes desse debate na minha tese, que é as ACS vão saber. O que a gente que pensa o serviço precisa ver é o que a gente vai fazer com isso. Porque elas têm múltiplas formas de acesso. A equipe é só uma delas. Então, elas podem ter acesso a essa informação através da gente, nas reuniões de equipe. É verdade. Mas elas podem ter essa informação na própria comunidade. Como ofício, a investigação faz parte do trabalho cotidiano das ACS. Então, elas ficam o tempo todo observando e tentando buscar uma certa verdade sobre os diagnósticos, não só do HIV, mas sobre as condições de saúde. Então, elas também, é isso, são muito sagazes na maior parte das vezes e elas próprias desconfiam e questionam as equipes. E aí, os médicos, quando não é da equipe delas, em geral, elas falam, olha, eu não pergunto porque eu vou tomar um fora, mas se é da equipe delas, os médicos também não se sentem confortáveis e de dizer, não, isso não é verdade, porque trabalham com a ideia de cuidado compartilhado. Sobre a possibilidade de acompanhamento desterritorializado, ou a ideia de acompanhar longe do território onde se moram. É curioso porque parece contra-intuitivo. O que o campo mostra é que as ACS parecem, pelo menos com as quais eu conversei, ao longo do trabalho etnográfico, dos sete meses de campo, parecem, independente de concordarem com isso ou não, elas dizem, olha, os usuários têm o direito de serem acompanhados aonde eles quiserem. É o direito deles fazerem o acompanhamento em outra unidade, se for o caso. Algumas até nem concordam com isso, mas, bom, é a lei, né? Para elas é a lei. Elas não têm nada para fazer em relação a isso. Por outro lado, alguns dos médicos relatam de que isso não acontece, de que não tem chance disso acontecer. E falam, olha, é muito difícil disso acontecer. Se o usuário chegar lá na frente, a probabilidade grande é de que ele seja encaminhado para a administração e a administração vá no site da prefeitura e veja onde ser atendido. Então, contraintuitivamente, a ideia de que são as ACS, as profissionais que se incomodam com esse cuidado desterritorializado, o que minha pesquisa mostrou um pouco é de que não são só elas, ou de que, pelo menos, elas acatam, pelo menos no âmbito narrativo, elas acatam a normativa e de que os médicos são esses sujeitos, talvez por conta de uma relação da diferença de poder que está colocada entre esses profissionais, que se sentem confortáveis de questionar essa normativa. Bom, a não interação, o Edu já falou ontem, eu não vou me deter, mas isso foi relato constante, desde dificuldade de acesso ao especialista, de que boa parte deles não sabem, dos médicos e das enfermeiras que compõem a equipe técnica, não sabem quem são os profissionais de referência, até dificuldades para a internação, porque é verdade, a gente diminuiu as filas para o acesso ao infectologista. Isso foi um discurso unânime entre quem regula na atenção primária. Por outro lado, eles dizem, se não é para o infectologista que eu tenho que mandar esse usuário, eu estou lascado, porque se eu preciso pedir um exame de diagnóstico de média complexidade, eu não vou conseguir. Tem uma das falas aí de uma usuária que teve complicações, enfim, chega a ir a óbito, porque a médica não consegue regular uma endoscopia. A internação também aparece como um problema, então mandar para o infectologista é fácil, mas quando eu preciso internar, a saída normalmente é o vaga zero, que é um sistema da prefeitura para que você não tenha filas. O problema é, o usuário em geral vai para a UPA, que era normalmente para onde eles eram regulados, estabilizava um pouquinho o quadro, e aí alguns dos profissionais, é recorrente ao debate de que, bom, eles também lá tem que escolher entre os menos graves e os mais graves. Não dá para ficar com todo mundo, eles acabam liberando algumas pessoas, e teve casos, inclusive, dessas pessoas irem a óbito, por conta da falta de leitos, enfim, da chance de internação. A unidade em que eu trabalhei, que foi uma das unidades que integra a pesquisa maior, trabalha com acesso avançado. E aí tem um grande dilema do acesso avançado, que é, as pessoas podem ir à unidade sempre que quiserem, quantas vezes acharem que é necessário. Por outro lado, se perde a dimensão da vigilância ou do monitoramento. Então, foi recorrente a ideia de que é muito difícil saber quem está aderindo e quem não está aderindo, porque você só consegue acompanhar quem vai à unidade. Quem não vai à unidade, você não consegue acompanhar, porque nem todas as equipes têm planilhas. Inclusive, um dos médicos faz uma fala, e eu fiquei comentando com o Carol, que talvez seja, academicamente, minha principal interlocutora nesse processo, que é, ele falou, olha, a gente não vai fazer planilha porque o Google sabe de tudo, e eu não quero fazer uma planilha dizendo que as pessoas vivem com HIV, eles usam o sistema do Google Docs. E aí a gente ficou pensando, coitado, ele não sabe que independente de estar na planilha ou não, o Google já sabe de tudo. Então, essa não precisaria ser uma preocupação se ele mantém os outros protocolos de garantia do sigilo. E o contexto, isso foi uma coisa que não é estranha, e aí quando eu digo que chama atenção, não é, que surpreende, mas eu acho que é digno de nota, que são os contextos e processos de vulnerabilização. A primeira, a pobreza, em que é uma pobreza que, em geral, tem cara, e essa cara são majoritariamente de mulheres negras, não exclusivamente, mas de forma mais enfática, e os impactos da pobreza no acompanhamento. E aí não tem a ver com ser acompanhado na PS ou não ser acompanhado na PS, tem a ver no acompanhamento do HIV. Bom, o que a gente faz com pessoas que não têm dinheiro para ir ao serviço de saúde? E aí a gente pensa, bom, a atenção primária é redutora dessa desigualdade na medida em que funciona perto da residência. No território que eu trabalhei, era um território de área de favela para cima, de morro. E aí o usuário fala, é verdade, é mais perto da minha casa, mas eu não tenho dinheiro para pagar a Kombi para descer a favela para ir na clínica. Então, é melhor do que mudar de bairro, mas eu não tenho dinheiro para descer. E aí, como que a atenção primária dá conta disso? A onipresença das múltiplas formas de violência, e aí desde a violência da violência armada, até da violência da desigualdade, que, a meu ver, é o grande organizador de todas as outras formas de violência, a desigualdade é isso, de classe, de raça e de gênero, é o grande organizador de todas as outras formas de violência, da violência armada, da violência da carestia, por um Estado que não chega lá, não ser pelo braço armado, e a articulação entre as desigualdades estruturais. E aí, de novo, de gênero, classe, raça, mas geração, num contexto de crise, a questão da geração é sensível, porque os mais jovens têm muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, e aí o que você faz com isso, e o estigma e discriminação, que é fartamente discutido na literatura, e que se mantém não só entre os profissionais da saúde um pouco menos, mas, bom, a clínica da família e esses usuários não estão apartados do mundo da vida, eles transitam na vida como todas e todos nós, e o HIV ainda é uma condição bastante estigmatizada. Nesse sentido, estar ou não estar na PS, tem nuances, mas não incide diretamente na ausência de estigma ou discriminação. Aí, eu trouxe alguns relatos de alguns usuários, de duas usuárias e um usuário, que escolheram não fazer o acompanhamento na atenção primária. Um deles não gostaria de ser acompanhado por um médico generalista. O não entendimento da medicina de família e comunidade como uma especialidade. A segunda usuária relata sobre, por conta do acesso avançado, a unidade estava sempre muito cheia o tempo todo. Foi recorrente, ontem alguém falou, acho que não sei se foi o Edu ou o professor Rubem, sobre a ideia de UPA da família. Então, essa menção é recorrente. Então, uma das usuárias fala, olha, eu chego aqui, está sempre muito cheio, e parece uma UPA. As pessoas, inclusive, procuram, os profissionais relatam casos, assim, que eu que não sou profissional da saúde, estrito senso, saberia que não é, que você precisaria de um serviço de maior complexidade, o sujeito tem qualquer tipo de acidente e vai procurar a clínica da família. O acesso avançado é muito bom por um lado, mas causa tensões significativas por outro. E outro, de um usuário que já fazia acompanhamento em outro lugar, se sente segura, no hospital, ela elogia muito a clínica da família, mas diz, olha, está tudo bem lá, já estou acompanhada lá, tem a questão do sigilo, lá os doutores não podem falar nada do lado de fora. Então, marcando esse lugar, de que, bom, ainda existem bastantes usuários que hesitam em fazer o acompanhamento do HIV, especificamente, na atenção primária. Mas, para também a gente não ficar pensando só nos limites desse processo, só nos desafios desse processo, ao longo do campo, é isso, tem um certo encanto da minha parte, porque vi muitas potencialidades no trabalho que a atenção primária desenvolve. O primeiro deles, eu mesclei para esse slide, um conjunto de narrativa de três usuários, um deles é corretor de imóveis, e aí me diz, olha, eu consigo fazer o acompanhamento aqui, como eu nunca consegui fazer na atenção especializada. Eu chego aqui muito cedo, sou atendido muito rápido, e consigo ir ao serviço de saúde, e trabalhar integralmente no meu dia, no mesmo dia. Eu não preciso faltar, é só a unidade abrir às sete, eu chego aqui às sete, quando for oito horas, eu já saí daqui, tenho meu trabalho, vou mostrar imóvel para os outros, de forma muito tranquila. Esse mesmo usuário relata de que a experiência dele foi surpreendente, porque ele diz que a experiência no SUS era um usuário que tem plano de saúde, a experiência que ele tinha do SUS era via mídia, e ele diz, olha, o que a gente vê no jornal é gente morrendo na porta dos hospitais e filas quilométricas, e eu chego aqui, apesar da unidade ser uma caixinha de surpresa, nas palavras dele, nunca demora mais do que uma hora, eu sempre sou atendido. Essa ideia de que está mais perto do território, onde as pessoas vivem, moram, trabalham, enfim, diminui ou pelo menos atenuam as vulnerabilidades econômicas, já que elas conseguem acessar o serviço com menos gasto de passagem, ou em alguns casos, com nenhum gasto de passagem, a possibilidade de produção de vínculos e arranjos locais, e essa última fala de um usuário de caramba é um espetáculo, foi inserida um pouco por conta da provocação do professor Rubem ontem, de que as práticas têm que ser tão boas, de que os usuários não se sintam desejosos de ter um plano de saúde. Isso explica um pouco do meu encanto com a atenção primária, eu ouvi isso da boca de um usuário, e aí ele falando, olha, ele é meu médico particular, não preciso de mais nada além dele e da equipe, do atendimento na unidade, para o Unimed, para quê? Não é dele, é uma reflexão, para pensar, é possível produzir práticas de saúde que desestimulem o sujeito a sentirem carência de atenção, na atenção à saúde, e desejarem a saúde suplementar. O caso de uma usuária, de uma pessoa em situação de rua, que eu acompanhei na unidade, e que me relata não só boas experiências na unidade em que ela está, no momento, que foi a unidade que eu acompanhei, mas me relata boas experiências com outras estratégias de saúde da família, onde ela passou, foi expulsa desses territórios anteriores pelo tráfico, mas diz que ama a médica, que sente muita saudade, que gostaria muito de voltar para o território, e que não pode por conta do tráfico, e de que esses profissionais, tanto a da clínica anterior quanto a dessas, são os únicos profissionais que tocam nela. E aí, bom, tem o debate sobre nojo, sobre o TOC, que está muito colocado nas ciências sociais há muito tempo, e também na área da saúde, mas é isso, o primeiro grande contato que o usuário tem depois do olhar é o TOC. E aí é isso, essa usuária me relata o fato de que ela não é a única, mas ela é um caso, como a gente chama de paradigmático, de que o médico toca nela e toca nela sem luva. Ele tem coragem de encostar nela sem luva, enquanto todas as outras vezes que ela ia para serviços, mesmo de emergência, ela às vezes tinha injeções prescritas sem nem ver a cara do profissional. Uma das vezes, inclusive, ela bateu na mão do enfermeiro, jogou a injeção longe, falou, não vou tomar alguma coisa de que eu não sei nem quem é a médica que está me aplicando. e na clínica da família ela contava da dificuldade de aderir, mas dizia que o fato do médico ter tocado nela sem luva e de olhar, encostar onde dói é um dos motivos que a levam a querer aderir apesar das dificuldades. Ela entende que isso não acaba com a dificuldade de adesão, mas isso minora esse processo. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção é de que parece ter um compromisso ético-político dos médicos de família e aí dos médicos de família especificamente daqueles que são especialistas em medicina de família e comunidade em dar conta o que pode ser uma potencialidade mas também um limite que é de dar conta de tudo. Eles, inclusive, relatam, alguns deles relatam a dificuldade de encaminhar esse usuário para os serviços especializados porque dizem bom, mas fui eu que segurei na mão eu que dei o diagnóstico eu que estava lá do lado quando chorou encaminhar isso para o especialista e aí eu vou estudar. No caso da primeira fala é isso ele diz olha o usuário não vinculou a nenhum dos serviços vinculou comigo só que ele tinha uma série de comorbidades e aí o que eu fiz foi estudar essas coisas e fiquei muito tempo estudando para dar conta de atender esse usuário sem precisar referenciar ele para um serviço que eu sei que ele não iria. Sei também que essas potencialidades que estou falando tem diversas pessoas aqui que estão nos serviços estão nas pontas e podem pensar bom, mas onde será essa clínica que esse sujeito está falando que fez trabalho e que na minha clínica não é assim? A gente entende e aí eu estou falando da gente do grupo de pesquisa porque no início chegava muito atarantadamente deslumbrado com a clínica e aí Edu e Ivia falam bom, olha tem que olhar que clínica é essa onde tudo dá certo onde a maior parte das coisas dão certo e aí um ponto é a justificativa é são 14 residentes na unidade só de residentes são 14 mais 6 preceptores duas médicas que não são preceptores então a residência organiza um fluxo de trabalho onde fica mais leve para todo mundo e há mais tempo de se doar para a atenção à saúde mesmo e por outro lado isso mostra para a gente a fala de um dos usuários que fica ecoando na minha cabeça todo o tempo que é se é possível que ali aconteça dessa forma que apesar dos limites é satisfatória para a gente é possível que aconteça em qualquer lugar a gente precisa ver porque que é possível que aconteça ali e porque que não é possível que aconteça em todo lugar acho que a grande resposta para isso é investimento de todas as ordens financeiro sobretudo mas de formação de maior número de profissionais para reduzir toda hora que o Lucas vira a página eu fico morrendo de medo dele me cutucar e falar acabou isso para dizer que eu entendo que a clínica na qual eu fiz a minha etnografia é uma clínica diferente mas ela pode ser a métrica tenho muita convicção disso de que se funciona lá pode funcionar em outros lugares se a gente tiver as mesmas condições estruturais a mesma quantidade de profissionais a mesma valorização do processo de trabalho aí um pouco para apresentar rapidamente olhando o tempo ali muito rapidamente esse lugar da contradição da potência do trabalho das agentes comunitárias bom eu vim das ciências sociais e tinha bem pouca experiência com essas profissionais até começar a fazer o doutoramento e aí descobri que ali está talvez o nosso flanco de resistência contra os processos de desmonte da atenção é fácil não não é fácil mas essas profissionais desempenham um papel inédito inclusive no cenário internacional assim a gente tem pouquíssimas experiências que eu diria que são potentes como o trabalho dessas agentes que são em geral mães mulheres negras de meia idade na clínica em que eu fiz o trabalho de campo e que dão conta de tocar o sistema de saúde apesar das debilidades é verdade Ivia falou antes da antes da gente parar para o almoço tem uma certa o processo eleitoral para mim foi muito difícil assim de continuar dentro dentro da dentro da lógica eu estava saindo já de campo e aí descobri assim se isso é uma coisa que a gente descobre que a minha interlocutora privilegiada era bolsonarista e aí você fala nossa mas essa gente comunitária de saúde que é a mina que se desdobra que visita o usuário no domingo de noite depois do culto porque ele não vai a unidade é bolsonarista que grande contradição e pensar olha como diz o professor Eduardo as pessoas são muitas coisas elas não são uma coisa só e acredito firmemente de que adesão ao bolsonarismo ou adesão à crítica dessas parcelas de profissionais ao bolsonarismo tem se não como causa única se não como causa única como causa central a possibilidade de dar a elas uma causa que nós progressistas não conseguimos dar então essa responsabilidade é menos delas e mais nossas de não conseguir incluir e discutir com essas pessoas a gente ficou discutindo progressismo nas universidades nos centros de saúde entre quem está produzindo ciência tecnologia e inovação e perdeu a habilidade de discutir com essas mulheres e usando mulheres porque 46 das 48 ACS da minha unidade eram mulheres a gente perdeu a possibilidade de discutir com essas profissionais um projeto coletivo um projeto solidário e um outro projeto nacional de desenvolvimento isso são dados vou passar rapidamente o Lucas já me avisou são cinco minutos sobre o contexto da necropolítica neoliberal no caso do Rio de Janeiro em que a gente encontra no campo um relato de que bom tem uma certa contradição a brasileira foi no governo Eduardo Paes que está longe de ser um progressista de esquerda que se valoriza o SUS e se cria a ideia de soldadinhos do SUS esse é um termo hêmico os profissionais essa fala é majoritariamente de médicos e enfermeiros mas dizem olha é naquele governo que a gente cria a ideia de soldadinho do SUS de valorização do público e de uma expansão que ao mesmo tempo privatiza é contraditório mas a vida é contraditória não é nada muito simples não e de uma reflexão que a gente faz a partir disso que é o lugar do gerencialismo nessa expansão de o quanto as práticas gerenciais passam a organizar essa expansão de todo modo é inegável que a gente tenha uma expansão abrupta e aí os dados estão ali para mostrar a expansão de 2008 a 2016 vocês devem me perguntar porque eu não botei depois de 2017 acho que a resposta está no mundo da vida e na tesoura que fica na mão do prefeito no final do campo eu convivi com profissionais fazendo greve atraso de salários demissão deterioração das condições de trabalho e aí fica a questão cuidando de quem e só chama a Marcia quem pode e por fim meu último slide prometo Lucas a gente tem no caso do HIV a gente recupera o pânico moral que organiza o início da epidemia na área de gênero e sexualidade das estratégias de prevenção mas também de uma austeridade que nem os tucanos foram corajosos o suficiente para fazer tem alguns estudos mais recentes mostrando o quanto a austeridade mata e o quanto os cortes matam não vai dar muito tempo para a gente discutir mas são estudos bastante grandes e de prospecção e de uma certa um movimento de anticiência a gente voltou ao século XIX no quesito ciência então a ciência não é só mais aquilo que eu não conheço é aquilo que eu combato e aí a gente tem que pensar que política de saúde é investimento e é direito rachadinha de gabinete que é o problema em tempo de concluir a garantia do sigilo e do acesso territorializado não são antagônicas então a gente precisa garantir que os usuários que não se sentem confortáveis que as agentes comunitárias de saúde saibam do seu diagnóstico eles precisam ter a garantia de que essas agentes não vão saber por outro lado a gente precisa entender que essas profissionais são como a minha própria fala descuidada denuncia profissionais e aí a gente precisa criar a cultura de incorporar um estatuto profissional o médico não passa pela cabeça de ninguém que um médico não saiba do diagnóstico de um usuário porque ele vai romper sigilo porque com as agentes comunitárias de saúde é diferente esses movimentos não são antagônicos a necessidade de superar as descontinuidades da assistência em todos os níveis desde para a atenção secundária mas também para a atenção terciária e dialogar 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 inclusive e sobretudo nesse caso para concluir com as agentes comunitárias de saúde que são quem estão tocando a política de frente na rua todos os dias é isso obrigado e agradecer especialmente Carol que me ajudou nessa apresentação sem a qual não estaria pronta é isso valeu gente Obrigado Rafael pela excelente exposição agora passo a palavra para o Gustavo boa tarde queria começar agradecendo o convite da Ivia do Eduardo para compor esse debate tem sido muito acho que reenergizante também poder estar aqui às vezes a gente fica um pouco desconectado e vai se reconectando nesses espaços e vendo o quanto faz sentido produzir o que a gente está produzindo é uma reafirmação que a gente tem que fazer continuamente na universidade hoje não é mais óbvio como sei lá não sei se um dia foi mas parecia que era agora a gente tem que continuamente reafirmar isso em todos os lugares que a gente vai de ter essa possibilidade de fazer essas trocas então agradecer por esse convite o professor vai colocar a apresentação então por onde que eu pensei em constituir um pouco desse debate acho que a ideia é abrir um debate acima de tudo no final da fala a partir dessa questão aqui são três pontos por onde eu vou passar hoje na apresentação primeiro a gente pensar por que descentralizar a atenção em HIV porque às vezes parece que a gente esquece um pouco disso a gente entra no processo e vai investigando mas por que mesmo a gente entrou nessa em que momento em que lugar do Brasil então falar um pouco sobre isso minha proposta é trazer duas pesquisas que foram realizadas em Porto Alegre num período a primeira pesquisa anterior ao processo da descentralização quando a gente não sabia que ia descentralizar na época estava fazendo a residência multiprofissional sou psicólogo na escola saúde pública tem uma ênfase de uma residência no Rio Grande do Sul na escola saúde pública que é em dermatologia sanitária mais voltada para as questões de DST, HIV e AIDS e a gente atua num CTA e num SAI então uma pesquisa que eu fiz no período da residência foi em 2008 e 2009 anterior ao processo de descentralização e uma pesquisa posterior que foi entre 2010 e 2014 que acompanhou o processo de descentralização aí foi na minha tese de doutorado a proposta é revisitar esse percurso buscando pistas e levantando alguns analisadores trago também a ideia do analisador aqui a partir da abordagem institucional que eu trabalho dentro da psicologia analítico-institucional e podendo pensar a partir desse processo o que foi sedimentado se tem algo que foi sedimentado nesse processo e o que permanece em discussão ou nos interrogando no presente então a concepção de história que eu trabalho não é a ideia de uma história linear de que tem um tempo que passou então nossa olha um estudo de 2014 desatualizado não, esse estudo ele tem que seguir nos interrogando para a gente olhar enquanto uma dimensão histórica que ele traz e nos interroga então a partir de uma concepção não linear de história e também considerando que é um processo heterogêneo a descentralização ontem eu acompanhava um pouco da discussão aqui no Rio e me coloquei muito como ouvindo mesmo porque é um outro processo do que foi em Porto Alegre apesar de Porto Alegre também ser uma capital tem questões acho que muito diferentes daqui questões muito diferentes do que eu venho estudando hoje eu sou professor em uma universidade estadual no Paraná e venho estudando a questão da descentralização em municípios de pequeno porte então são outras questões é outra realidade então só para falar mas a ideia é poder na medida que a gente traz uma experiência poder colocá-las em diálogo e fazer com que uma possa ir interrogando a outra intencionando a outra e a minha proposta é pensar em três tempos da resposta assistencial tomando como parâmetro a relação com a atenção básica o Richard trouxe hoje uma dimensão histórica também enquanto prática social na relação com a história da AIDS e eu proponho fazer um processo de historicização mas tomando como marcadores a relação com a atenção primária então nisso eu chamei de três tempos um primeiro tempo anterior à descentralização um segundo tempo que é o tempo da descentralização e um terceiro tempo que a gente estaria entrando agora onde eu vou interrogar se a gente já pode tomar esse processo como dado descentralizado e que questões se colocariam hoje faço uma pequena objeção a um aparente anacronismo porque quando as pessoas começaram a criar CTA, SAI elas não diziam estamos criando um sistema centralizado então é um olhar nosso agora para o passado de chamar isso de sistema centralizado faço esse pequeno porém eu vou trazer depois algumas sínteses das pesquisas que eu fiz mas eu não queria perder a dimensão de que a gente está falando de pessoas e por isso eu trago aqui um caso disparador é um caso mas poderia ser qualquer outro esse serviço onde eu fiz a residência quando a gente lê nos manuais da Ministério da Saúde que o primeiro CTA foi criado em 88 em Porto Alegre é nesse CTA é o CTA do Ambulatório de Dermatologia Sanitária então um local que tem uma história muito grande dentro dessas políticas para pensar a questão do modelo CTA depois dentro do SUS então em 2008 eu estava fazendo o acompanhamento na verdade estava no corredor e uma colega assistente social disse ah Gustavo deixa eu te colocar em contato com o usuário ele está com muitas questões aqui dar uma conversada com ele e aí era um homem na faixa dos 40 anos ele residia numa cidade da região metropolitana de Porto Alegre esse serviço Porto Alegre tem dois serviços pelo menos CTA que são estaduais não são municipais então atendem potencialmente o estado todo esse era um deles e ele teve o diagnóstico na faixa dos anos 90 e ele desde então realiza o tratamento nesse serviço e ele traz uma demanda relacionada a ele ter ido numa unidade de saúde da família do território dele ele fazia o tratamento odontológico lá mas sem revelar o diagnóstico para o dentista ele vai um dia na unidade porque está com dores abdominais e a médica da unidade pede o teste para ele e aí ele diz assim ah eu quero fazer meu acompanhamento lá mas não quero revelar o diagnóstico daí eu não vou mais mas como é que fica o meu tratamento dentário enfim o que a gente extrai aqui dessa situação é isso se colocar a revelação para a equipe de saúde se colocar como uma questão isso que surge aqui que vai despertando nosso interesse depois surgem outros casos isso que me leva a pesquisar entrar nesse campo então dentro desse primeiro tempo vou passar rápido aqui até porque ontem a gente já acho que isso está mais sedimentado a gente falou um pouco disso a gente tem essa constituição desse modelo centrado nos serviços especializados a partir dos hospitais ambulatórios policlínicas tem vários nomes a princípio deveria ter mudado para CTA tem lugares hoje que ainda chamam de COAS então enfim são todos os nomes que existem ainda especialmente para o diagnóstico e o cuidado das pessoas com HIV a prevenção era prevista uma interface com atenção primária e as ações da cidade civil organizadas especialmente as ONG-AIDS que em capitais acho que isso é bastante presente em Porto Alegre tem o Somos tem Gapa enfim uma série de ou tinha porque são entidades que vêm se enfraquecendo nos últimos anos aqui a gente destaca o início pré-SUS que se constitui como uma espécie de um programa e que vai sendo depois incorporado ao SUS mas conformando um certo paralelismo era uma coisa que a gente falava muito na residência ao menos a interface com outros serviços era muito baixa a ideia é que o serviço especializado tinha que dar conta de tudo então as questões que foram colocadas aqui ontem da interface com saúde mental como é que encaminha para cá isso não tinha muito porque meio que a ideia é que aquele serviço dava conta de tudo nos anos 2000 a gente tem alguns manuais do Ministério da Saúde enfatizando a questão do aconselhamento na atenção primária os cadernos de atenção básica também em 2006 fazendo essa discussão e a gente vai tendo ao longo dos anos 2000 a constituição de uma progressiva condição de possibilidade para que o processo de descentralização pudesse começar a ser pensado a partir de dois eixos primeiro um eixo que é o eixo relativo à atenção básica propriamente dito que é a expansão do SUS com destaque para ampliação no número de equipes e cobertura de ESF com grande investimento para a consolidação da atenção básica como ordenadora do cuidado como referência eu trago alguns dados ali que fazem essa comparação do Brasil Rio Grande do Sul e Porto Alegre no Rio Grande do Sul é um estado que tem uma implantação relativamente tardia da atenção primária via estratégia de saúde da família eu vejo muitas pessoas que vêm às vezes visitar mesmo no Paraná enfim pessoas que vêm do Nordeste dizem não imagino que no Rio Grande do Sul deve ser uma coisa muito não necessariamente a ideia de que seria um estado mais desenvolvido e não necessariamente nessa área então ali esses dados mostram um pouco dessa expansão que vai criando uma condição da atenção básica se constituir como essa possibilidade de incorporar mais ações o segundo eixo relativo às ações a política propriamente de HIV e AIDS então os efeitos da política de acesso antirretroviral a mudança na percepção acerca da AIDS uma mudança geral da condição aguda para a condição crônica nos anos 2000 a gente vai percebendo um pouco desses efeitos a inserção do teste rápido especialmente em 2009 com uma das portarias mas ainda era uma portaria um pouco limitante porque falava do teste rápido em condições especiais depois em 2012 que vem mais atrelado à rede Segonha e à atenção primária o aumento da prevalência também na população o processo de interiorização e expansão geográfica e a simplificação progressiva do esquema de antirretrovirais então nesse contexto que se dá essa primeira pesquisa então nos anos de 2008 e 2009 ali tem um mapa do município de Porto Alegre com as gerências em 2008 foi publicado um dado pelas gerências das incidências por gerência então só para a gente ter mais ou menos uma noção a pesquisa que eu fiz foi na Unidade de Saúde da Família que fica ali onde tem esse amarelo Partenon Lomba do Pinheiro são duas gerências distritais que na época eram consideradas as gerências com maior incidência na cidade quando a gente fala maior incidência na época acho que a média brasileira era 20 casos em 100 mil habitantes em Porto Alegre era 111 em algumas gerências chegava mais ou menos 200 casos em 100 mil habitantes tanto que tem acho que quem conhece o trabalho da Daniela Knaut enfim falando sobre a questão já na década de 90 sobre banalização vem um pouco dessa é muito fácil alguém conhecer alguém que tem HIV ou né nessas regiões então nesse contexto eu fiz abordei duas equipes de saúde da família então dentro dessa gerência fazendo entrevistas com os médicos enfermeiros os técnicos de enfermagem o grupo focal com os agentes comunitários aqui é uma breve síntese do que eu encontrei nesse período pré-decentralização a equipe não tinha nenhum conhecimento sobre os dados epidemiológicos da AIDS que chamou muito a atenção quando a gente foi apresentar a pesquisa para a equipe a gente acabou apresentando os dados e eles ficaram nossa sério que Porto Alegre tem essa situação eles não não tinham conhecimento sobre isso relataram a ausência de qualquer processo formativo capacitação realmente a questão da AIDS não era uma questão para as equipes de atenção básica não faziam vigilância também dos casos não tinham conhecimento do número de casos de AIDS na região adescrita a não ser quando eventualmente tinha interface com alguém que revelava por algum motivo outro mas não relacionado ao tratamento propriamente do HIV AIDS e a atuação se dava basicamente em campanhas de prevenção eles destacam o primeiro de dezembro e as campanhas de carnaval a disponibilização de insumos de prevenção na UBS aí chamou atenção também algumas agentes comunitárias levavam nos bolsos três agentes levavam nos bolsos e faziam um trabalho de prevenção no território as outras não então ficava por uma decisão individual delas não por uma política encaminhamento para a realização do teste anti-HIV aqui chama atenção apesar de ter os CTAs as equipes de saúde da família faziam encaminhamento para um laboratório conveniado com a Secretaria de Saúde então assim a pessoa era indicada para o laboratório ia no laboratório fazia a coleta quando o resultado era reagente e ela ia buscar o resultado o laboratório falava dê um probleminha no teu resultado você vai ter que repetir o exame e aí indicava um CTA então o usuário saia de lá com dê um probleminha no seu exame tem que repetir no CTA e aí que levantou toda uma discussão sobre a fragmentação da atenção como é que era isso todos os pontos de perda possíveis de usuários nesse desencadeamento dessa linha o estigma operava na indicação do teste para determinados públicos em detrimento de outros então surge muito forte a ideia de quem tem risco ou quem não tem risco então assim as pessoas que são usuários de drogas a pessoa que mora no beco então essas são as que tem que fazer a outra pessoa X, Y não, essas não precisam podem vir aqui a gente faz o planejamento familiar mas não precisa falar sobre HIV então uma cisão muito grande a noção de grupo de risco comportamento de risco operando em detrimento da noção de vulnerabilidade os aspectos morais também para quem esse teste é indicado ou essa divisão entre as agentes quem leva e quem não leva preservativo e por que então algumas não levam muito mais para uma questão pessoal de como é que eu vou andar com preservativo no bolso o que vão pensar de mim enquanto profissional aí essa dupla posição enunciativa da agente comunitária de se ver a hora como trabalhadora a hora como moradora e também ter receio de ser julgada nessa relação e a equipe que demonstra reconhecer a ambiguidade do território então tem um dos artigos que a gente publicou que tem esse título até a via que facilita é a via que dificulta em 2012 a gente já fazia um pouco dessa discussão então isso só para dar um panorama porque a gente tem que lembrar também como é que era antes de descentralizar e por que a gente descentralizou entrando nesse segundo tempo da descentralização então eu proponho quando eu entro no doutorado proponho na verdade alargar um pouco a pesquisa que eu tinha feito no trabalho da residência e nesse período em 2011 tem o projeto de descentralização que se constitui e que é começa na verdade a ser desdobrado em 2012 o que naquela época se colocava em Porto Alegre aqui que responde a descentralização naquele momento dentro da gestão circula a ideia de um alerta epidemiológico então começa a virar notícia de novo o que é isso esse estado esse município que tem uma incidência tão alta por que ser a capital com maior incidência do Brasil por que ser o estado com maior incidência o acúmulo desse posto para a cidade e para o estado gera um certo incômodo e uma certa mobilização e não só isso como um alto índice também de mortalidade entre as capitais Porto Alegre tinha um maior índice também de mortalidade entre as pessoas com AIDS que indicava a possibilidade de um diagnóstico tardio também então das pessoas não estarem acessando o diagnóstico e de uma alta porcentagem também de gestantes com HIV o cálculo atual acho que se não me engano que eu vi no último dado do Rio Grande do Sul lá é uma expectativa de 2% das gestantes hoje do município com HIV e o inchaço dos serviços especializados então o gestor falava são 100 pacientes novos mês e a gente não consegue mais só com o serviço especializado dar conta desse número de pessoas dentro de uma epidemia que muda a característica então ele fala as pessoas hoje elas entram no sistema e elas ficam potencialmente muito tempo então isso vai demandando a reorganização do sistema e pensar novas estratégias ali só o diálogo com o nível estadual municipal então é um processo que é desencadeado no município mas também em parceria com o estado tem uma parceria interfederativa para acelerar a resposta à AIDS no Rio Grande do Sul e que o estado entra como parceiro também do município de Porto Alegre para fazer algumas ações a proposta de descentralização naquele momento então envolvia a inserção do teste rápido e aconselhamento nas UBS com e sem ESF eu acho que Porto Alegre tem um cenário bem complexo como eu imagino que seja o Rio então dependendo da região de Porto Alegre tem uma gerência de estratégia de saúde da família então tem unidades que são gerenciadas pelo município tem unidades gerenciadas pelo GHC que é uma instituição federal e tem outro modelo de atenção básica que não é via ESF tinha unidades do estado ainda gerenciadas pelo estado em processo de municipalização então era é um sistema híbrido digamos assim que é bastante complexo mas a proposta era iniciar em 2012 iniciou com um projeto piloto para uma gerência e depois descentralizar para todo o município a solicitação de exames CD4 carga viral pela UBS assim como a realização da primeira consulta médica pós-diagnóstico o acompanhamento das pessoas vivendo com HIV assintomáticas também na UBS nesse momento praticamente ele não ocorre porque pega essa transição da mudança naquela época se entendia o assintomático também como a pessoa que não faz uso de medicação e aí tem a mudança das diretrizes clínicas terapêuticas para o tratamento como prevenção então num primeiro momento todos acabavam sendo enviados para o serviço especializado depois isso foi revisto essa diretriz mas naquele momento teve esse acho que só para falar que é uma pesquisa que acompanha um processo em transformação não um processo estabilizado então o tempo inteiro eu registrava uma coisa daqui a pouco não era mais aquilo era outra e até a escrita é uma coisa complicada a gente descrever algo que está em processo de transformação não era um processo estabilizado mas é justamente um momento rico porque é o momento que a gente vê a disputa quando eu falo ali de um processo histórico ele é político e social porque a gente observa todas as disputas ali de concepção vai para o serviço especializado fica na atenção primária isso que é interessante de analisar o processo em transformação e atribuição também da função de matriciamento aos serviços especializados os SAIs e os CTAs tanto os municipais quanto os do estado então no primeiro momento eles assumem essa responsabilidade de fazer as capacitações iniciais para as equipes e fazer o acompanhamento do processo algumas equipes até falam aconteceu porque assim a gente foi capacitado mas daí a gente estava meio assim um dia a gente começa aí de repente veio a psicóloga do CTA e disse vamos fazer aí ela sentou junto a gente fez o primeiro fez o segundo dia bom, daí a gente viu que tinha como fazer o matriciamento foi bem importante nesse fazer junto então nesse momento se passa essa pesquisa que buscou acompanhar esse processo piloto de descentralização e eu tinha um foco também aqui na análise dos processos de expressão do estigma e na relação com o território o desafio então era fazer esse acompanhamento e análise desse processo que estava acontecendo não era um processo estabilizado e a proposta era fazer o matamento dos movimentos de convergência ou divergência entre as diretrizes políticas com a perspectiva dos trabalhadores e a perspectiva dos usuários então a gente entende aqui que não é mecânico a implantação de uma política toda política na verdade ela depende de uma operação subjetiva como é que eu incorporo enquanto trabalhador enquanto gestor até tem uma fala que surge na pesquisa que é assim a gestão diz vamos fazer aí a gerência diz vamos fazer mas vamos planejar e o trabalhador diz vamos fazer vamos planejar e vamos com calma tipo né assim isso que é essa operação subjetiva né como é que a gente vai recebendo essas diretrizes e vai transformando elas e transforma tal ponto né por isso que eu falo é ciência e arte porque as equipes incorporam de modos muito diferentes né tanto que eu acompanhei uma equipe que teve aderência ao processo mas teve equipes que não tiveram aderência ao processo também onde praticamente não aconteceu a descentralização né e a política pública que é entendida como um modo também de gestão de vida e de corpos que pode tanto ampliar quanto restringir possibilidades dos sujeitos então é acho que coloca uma posição pra nós que é enquanto militante também fazer uma afirmação da política pública enquanto garantia de direitos e ao mesmo tempo problematizar a política pública no que ela tem de gerência dos corpos né ou subjulgar os corpos a uma determinada diretriz é um exercício complexo né de afirmar e ao mesmo tempo problematizar às vezes a gente problematiza as pessoas dizendo ah então tu tá dizendo que não é pra fazer não não tô dizendo que não é pra fazer tô dizendo que a gente tem que pensar sobre os efeitos disso que a gente faz né então eu acompanhei três equipes de ESF que atuavam numa UBS dentro dessa gerência com maior incidência de HIV no município acompanhei as sessões de aconselhamento nessa unidade eles organizaram um turno da semana onde eles faziam o aconselhamento coletivo faziam um agendamento e ali acontecia o processo de testagem e faziam ao longo da semana também eventualmente algumas outras situações entrevistei também usuários que participavam desse aconselhamento eu convidei 31 pessoas 19 participaram e dois usuários que foram diagnosticados na UBS quando eu fiz a coleta fazia mais ou menos um ano já do que tinha iniciado a descentralização nessa unidade eles tinham feito 13 diagnósticos o que chama atenção aqui que quando a enfermeira foi fazer o contato para localizar essas pessoas das 13 pessoas diagnosticadas ela só localizou 3 as outras 10 pessoas ela não localizou o telefone não tinha mais o contato a pessoa a gente comentaria na casa a pessoa tinha se mudado enfim que acabou sendo um analisador também desse processo a gente tem a expectativa da atenção básica territorializada que as pessoas todas moram ali e são fixas no território e aí o que nesse território se mostrou é que não as pessoas se mudam as pessoas mudam o telefone o tempo inteiro as pessoas se mudam de território com muita frequência por várias disputas também é uma região vulnerável de morro então aí a gente vai com a ideia da fixação da territorialização e a gente vê opa nem sempre é tão fácil esse processo e também com o profissional de matriciamento das potencialidades desafios vou passar um pouco rápido mas a sensibilização em relação aos dados epidemiológicos dessa equipe diferente da primeira pesquisa que todos estavam sensibilizados em relação àquela situação a equipe atuava sobre os princípios da atenção básica e estratégia de saúde da família então eles não receberam como uma diretriz verticalizada a gestão está mandando a gente fazer eles disseram não, tem todo sentido a gente fazer a gente tem alto índice de tuberculose na região a gente já está pensando a descentralização das questões da tuberculose tem todo sentido a gente inserir aqui também essa abordagem da AIDS a integração entre aconselhamento e o teste então para não ter mais aquela ruptura que existia antes como um ponto positivo a participação da comunidade as capacitações também foram feitas para os conselheiros locais de saúde para o movimento social para fazer o apoio no processo da descentralização e a capacitação o processo de capacitação e matriciamento que auxiliaram nesse processo de mobilização subjetiva para desencadear o processo como desafio aqui a confiabilidade no teste rápido principalmente dos médicos eles não acreditavam que o teste rápido pudesse diagnosticar a ideia mais do teste rápido era como triagem no município onde eu atuo eu tenho observado isso hoje também muitos profissionais principalmente enfermeiros dão diagnóstico e dizem olha pode ser um falso positivo então eu vou te encaminhar para fazer o teste laboratorial tem me chamado atenção isso em práticas que a gente tem em conjuntas a gente fez uma formação há pouco tempo até colocou em discussões porque ele não é um teste diagnóstico não está assim o que está acontecendo como é que é para o usuário receber isso como talvez parece que dá uma esperança para ele vai fazer o laboratorial que ainda pode dar uma falsa esperança ainda pode dar um negativo aí eles falaram que um dia deu então em função disso eles enfim o aconselhamento comunicação diagnóstico pela equipe da ESF como dificuldade também o processo de tecnicização e redução do aconselhamento como uma preocupação principalmente do matriciamento que eles foram vendo que esse processo o aconselhamento enfim essa prática foi se perdendo ao longo do tempo ficou muito mais a ideia do teste como prevenção a percepção da sobrecarga de trabalho que ao longo do processo se diluiu depois de um ano que eles começaram a descentralização eles falavam nossa parecia que isso é muito pesado hoje está totalmente inserido na unidade a questão das equipes incompletas e da rotatividade que eu entendi é um problema aqui também então eu comecei eu fiz a pesquisa quando eu fui fazer a restituição devolutiva da pesquisa acho que uns 4 5 meses depois grande parte da equipe já tinha mudado foi bem estranho até fazer uma devolutiva dos técnicos de enfermagem acho que eram 6 que tinham participado só um permanecia o mesmo então foi uma devolutiva estranha porque eu estava devolvendo para uma equipe que quase não era mais a mesma isso colocou questões para pensar o cuidado a continuidade a longitudinalidade que é uma proposta da atenção primária vou passar um pouquinho uma coisa que chama atenção que eu vou acho que um foco analítico aqui é uma fantasia que muitas equipes tinham naquele momento que oscilava entre a gente vai descentralizar então a gente vai virar testador o tempo inteiro ou por outro lado ninguém vai vir porque as pessoas vão ter medo em função do estigma do território era meio que uma fantasia da equipe que oscilava entre esses dois processos a expectativa então do estigma levava a uma ideia de que talvez as pessoas não procurassem o teste mas aí o processo tem início eles fazem muitos trabalhos junto com o conselheiro local de saúde que são pessoas bem inseridas na comunidade enfim as pessoas procuram tem uma alta procura pelo teste e aí uma conclusão um pouco apressada que se pode chegar é que bom então as pessoas procuraram então não tem mais estigma e eu ouvia muito isso nessa época o estigma está se enfraquecendo não tem mais a gente achava que não ia procurar e estão procurando então não é uma questão para a gente se procurar se preocupar e eu acho que aí que eu levanto essa discussão da dimensão paradoxal do território do quanto essa conclusão ela não esse resultado não pode levar a essa conclusão o território sim facilita o acesso quando a gente entrevista esses usuários eles falam olha se eu tivesse que descer eu morro eu não descia eu só fiz porque é aqui isso em diferentes contextos acho que isso tem acontecido na universidade onde eu estou atuando a gente faz todo ano algumas ações de prevenção e oferta teste rápido na universidade e também em certos momentos as pessoas não vão fazer as pessoas vão 200 pessoas num dia se testar e elas falam eu venho de outro município eu não tenho vínculo com a cidade porque sou universitário então eu vi que aqui tem eu nem sabia que o SUS ofertava e aí tem aqui de graça eu venho e faço então dessa facilidade do acesso isso não exclui o estigma pelo contrário a dimensão do estigma ela coexiste com esse processo acho que isso que é difícil às vezes a gente entender porque a gente tem um pensamento uma lógica de pensamento dicotômica muitas vezes é ou uma coisa ou outra ou facilita ou dificulta não aqui ele facilita e ao mesmo tempo ele pode constranger são as duas coisas ao mesmo tempo essa que é a ideia do paradoxo que o Deleuze trabalha não como porque a lógica da contradição ela é excludente e a lógica do paradoxo é ela embaralha mesmo os nossos códigos ela confunde porque são as duas coisas ao mesmo tempo essa pessoa que foi porque territorialmente é mais fácil mas sim mas em indo ela quer a garantia do sigilo ela quer a garantia do cuidado ela quer uma série de ela tem uma série de preocupações então acho que essa é um pouco a discussão que eu trazia aqui então acho que isso levanta a gente para pensar se a descentralização ela amplia ou ela restringe possibilidades acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre inclusive quando a gente pensa na questão da flexibilização ou não bom a ideia dela é que ela amplia possibilidades só que na medida que eu só coloco ela como única possibilidade também eu paradoxalmente restrinjo então a gente tem que perguntar se a gente está falando de linha e de rede no sentido de agenciamento e de conexão ou no sentido de teia no sentido de captura eu até acho que quando o Rafael coloca ali aquela questão da desterritorialização que é ir para outro território pelo contrário isso é um eu posso ler isso como um agenciamento na perspectiva do território espacial geolocalizado é uma desterritorialização na perspectiva da conectividade ela é pelo contrário é um agenciamento que eu estou fazendo eu estou criando um território se a gente falar de território subjetivo eu estou criando uma possibilidade de constituir ali um território porque é ali onde aquilo pode acontecer então olha que situação aqui tinha uma disputa discursiva colocada naquele momento eu até fiquei feliz de acompanhar ontem a Guida falando que aqui tem uma diretriz já estabelecida da possibilidade de flexibilizar em Porto Alegre eu acompanhei um momento que estava uma disputa em relação a isso o gestor falava uma coisa os trabalhadores outra tinha esses três discursos da fixação que era a perspectiva discutida pelo gestor principalmente tem que ficar no território não interessa o que acontecer a da flexibilização que é essa de poder fazer a mudança e uma terceira perspectiva que é para a gente não comprar a flexibilização tão fácil também que é da gente interrogar a relação com o território quer dizer assim olha a gente tem uma população hoje que não acessa o SUS e que até tem um asco em relação ao SUS parece que é uma coisa quase um sinal de status dizer que tem plano de saúde e essa mesma população às vezes também tem um asco em relação à atenção primária por ver a atenção primária com uma atenção menos supostamente menos qualificada e aí a gente simplesmente colocar essa pessoa em serviço especializado também a gente corre o risco de reafirmar esse valor simbólico então o que a gente propõe aqui é a necessidade de criar estratégias de inserir esse tema como discussão dentro do atendimento olha por que então se quer ir para outro território não tem essa possibilidade mas por que? o que tem lá que te faz pensar que não vai ter preservado esse sigilo assim por diante então acho que essa dimensão é importante também a gente não comprar eu defendo a flexibilização mas defendo que a gente não compre ela tão facilmente porque a gente pode comprar também uma lógica às vezes um pouco neoliberal de colocar no sujeito única e exclusivamente uma lógica meio ah porque ele quer a gente vai não mas vamos trabalhar isso no sentido de entender o porquê de então por isso essa interrogação inserir isso no diálogo da atenção pensar isso como sendo integral e o terceiro o último ponto necessidade de criar estratégias de gestão do estigma junto às equipes uma coisa que eu tenho observado também a gente fala da relação do estigma com a atenção básica como se não houvesse relação de estigma com serviço especializado em cidades cidades pequenas entrar num determinado serviço é quase para algumas pessoas dizer que está indo ali porque tem HIV então assim a gente não pode esquecer essa dimensão eu que trabalhei nesse serviço que era histórico os profissionais contavam enfim na epidemia as pessoas criavam senha então o Ricardo ia lá ele não dava o documento nem pedia ele podia dizer eu sou o Alberto criava um codinome para ele vir buscar uma série de estratégias que o serviço especializado criou também então assim como é que a gente insere essa discussão na atenção básica de que estratégias também a gente vai criar para a gestão do estigma uma coisa que eu tenho observado por exemplo na divulgação do teste rápido quem trabalha com sala de espera tem colocado uma ênfase muito grande na questão da hepatite porque hepatite eles falam pode pegar na alicate de unha que a vizinha usou daí tu pegou emprestado então pode pegar ali meio que as pessoas ah então não é só com sexo é uma estratégia de gestão do estigma de como fazer uma divulgação obviamente quando as pessoas vão fazer o dado que a gente tem praticamente todas acabam fazendo os três testes mas muitos profissionais tem colocado uma ênfase entendendo que é uma gestão do estigma na questão da hepatite que tem menos estigma preconceito associado mas para vincular a oferta dos três testes trago como exemplo mas tem vários outros de como a gente tem que talvez inserir essa discussão junto às equipes de pensar essa gestão do estigma seja na oferta do teste na revelação do diagnóstico assim por diante aqui é o tempo do modelo centralizado onde a gente eu considero uma relativa estabilização por exemplo hoje em Porto Alegre ninguém mais questiona se tem que descentralizar ou não está descentralizado as pessoas entenderam que está ok o que se discute é alguns pontos desse processo outro ponto é todos os municípios precisam descentralizar a gente teve alguém falando aqui da experiência de Belo Horizonte acho ontem acho que é ele lá atrás dizendo que lá descentralizou o teste e não a atenção eu moro num município pequeno que descentralizou o teste não descentralizou a atenção e eles não percebem demanda para descentralização da atenção então assim da gente poder interrogar isso quais são os cenários que a gente tem como dar conta dessa diversidade de cenários descentralizou e ainda há o que ser interrogado há pouco tempo a gente fez uma orientanda de mestrado fez uma pesquisa quando ela foi apresentar a pesquisa para a gestora a secretária perguntou ao secretário de saúde vocês vão pesquisar o aconselhamento na atenção primária já não está tudo feito não está tudo a gente falou não tem unidade que faz tem unidade que não faz tem unidade que oferta coletivo tem unidade que não oferta enfim tem muita variedade a gente tem que olhar para isso para essa diversidade e poder coletivizar essas experiências e o que está acontecendo lembrando que a descentralização ela resolve aparentemente alguns problemas e ela cria novos então a gente tem que mapear esses novos problemas que vão surgindo quais os pontos de tensão do atual sistema o que escapa quais os modelos que vão perpassando essa relação quais os modos de expressão do estigma nesse novo contexto de novo acho que no seminário da BIA em 2017 que a gente fez o vereano na época convidou e até fiz uma fala falando um pouco do estigma não num sentido linear mais forte e menos forte mas como é que ele vai se atualizando a partir de novas estratégias e como é que a gente tem que pensar isso na atenção primária para fazer essa gestão do estigma junto aos profissionais esses processos de tecnicização e biomedicalização da atenção e os desafios estruturais próprios da atenção básica que eu nem vou entrar neles para pensar nesse modelo então trago essas questões no final que são as questões desse período dessa transição principalmente acho que para abrir o debate um pouco depois dessas questões que vem se colocando hoje obrigado bom muito boa tarde a todas e todos queria agradecer também a Ivia Eduardo o convite para estar aqui é uma uma alegria cada vez que a gente encontra espaços como esse que param para refletir param para discutir em uma época tão avessa a esse tipo de prática e uma questão tão importante para a gente eu até questionei a Ivia Eduardo sobre a minha possível contribuição uma vez que diferente dos meus colegas de mesa não estou pesquisando exatamente essa questão da descentralização mas a encomenda era um pouco falar sobre alguns conceitos que tem sido importantes na produção da resposta brasileira e que podem ajudar a refletir então sobre o processo de descentralização embora não trabalhe especificamente com isso e ouvindo a fala do Richard hoje de manhã eu falei bom então a gente pode localizar o tipo de contribuição que eu possa trazer aqui na perspectiva do que ele chamou do contexto paradigmático que está em questão hoje quer dizer no período que ele chamou que eu achei até bonito do tempo da esperança e da possibilidade da imaginação política a gente foi construindo uma série de conceitos entendidos então como certas cristalizações de determinadas concepções para atuação na prática elas tiveram um efeito importante sobre a questão da resposta à epidemia de HIV AIDS e essas questões essas construções agora nesse novo momento de retrocesso por um lado no plano macro-político da militarização e da desatenção e da desatenção às questões sociais elas se tornam não tanto um instrumento de construção mas até mesmo de resistência pelo menos resistência se a gente não conseguir construir muito e aí pensar descentralização na perspectiva desses conceitos que eu chamo de reconstrutivos me parece bastante importante inclusive para a gente ter clareza eu acho que as duas falas que me antecederam acho que deixa isso muito claro que a gente não pode se iludir que a questão seja centralizar ou descentralizar mas tem que ver nesse processo de descentralização e descentralização qual é de fato o inimigo entre aspas o que a gente tem que evitar que aconteça o que não pode acontecer nesse processo porque o meio de acontecer as razões para isso acontecer já foram muito bem expostas elas são interessantes nas duas perspectivas e há possibilidades de sínteses criativas que superem os limites de cada uma e fortaleçam suas potencialidades mas o que tem que tentar no horizonte que a gente não pode perder de vista como que deve ser evitada a biomedicalização e isso é um risco importante eu sou também um entusiasta da atenção primária eu trabalho com isso desde o tempo da graduação e já faz tempo mas é um risco importante nessa integração com a atenção primária e eu já vou comentar isso a questão da individualização seja pelos inclusive por algumas perspectivas meritórias por exemplo da flexibilização da liberdade das pessoas escolherem seus caminhos mas que não pode perder de vista essa questão do compartilhamento do comum que é fundamental e a questão do abandono da perspectiva dos direitos isso me parece também fundamental e claro sempre produzindo tensionamentos um pouco para ver como esses conceitos da fase da imaginação criadora do período da esperança eu destaquei esses três vulnerabilidade cuidar e integralidade porque eu acho que são elementos que nos ajudam a pensar o que foi construir o dispositivo e o que pode servir de resistência hoje começando pela vulnerabilidade eu não vou me deter muito aqui eu nem sabia se eu ia apresentar os slides ou não porque eu não queria tomar muito tempo com exposição e queria muito mais a interação o debate mas só lembrando o Richard já falou hoje de manhã um pouco desse processo quer dizer que a primeira vez que se fala em vulnerabilidade era um texto publicado nos Estados Unidos em 92 e depois traduzido para o Brasil pela BIA em 93 e muito através da discussão da chamada colisão global de polícias contra AIDS onde estava o Jonathan Mann que o Richard mostrou de manhã teve um papel importante nisso e depois é retomada uma segunda publicação que essa não foi traduzida para o português AIDS in the World 2 que foi publicada em 96 e aí onde já mais claramente aparece os direitos humanos não tanto como uma referência genérica mas muito mais como já um instrumento para pensar e para agir nessa segunda inclusive aparece uma sessão inteira do livro falando da epidemiologia a vulnerabilidade aos direitos humanos mostrar então que de fato foi um caminho que se percorreu e que foi bastante importante para a gente no contexto brasileiro assumiu uma importância enorme em termos de construir a nossa resposta e muito disso por causa também de aspectos que o Richard já apontou de manhã pelo contexto que a gente vivia naquele momento quer dizer tanto no sentido que nós estávamos no processo de redemocratização no processo de redemocratização a questão dos direitos começa a aparecer muito fortemente junto com isso uma questão que nos faz do ponto de vista macro histórico ir na contramão do que estava acontecendo no mundo inteiro quando o mundo inteiro a partir de políticas neoliberais começava a esvaziar a ideia da saúde como um direito o Brasil constrói essa ideia e cria um sistema único universal e gratuito no momento em que estavam se desmontando serviços ou não investindo em serviços de saúde no mundo inteiro e isso foi muito fruto daquele momento bebendo também de experiências importantes nessa perspectiva de relação entre saúde e direitos que foi o movimento de atenção integral à saúde da mulher e o movimento antimanocomial ou à reforma psiquiátrica brasileira que também tiveram trouxeram inputs importantes além da tradição crítica da saúde coletiva brasileira que já se usava da epidemiologia mas se usava de uma perspectiva que se diferenciava muito de outros países do mundo pela sua densidade crítica sua preocupação com o social e no campo das humanidades a influência importantíssima de Paulo Freire e do construcionismo como forma de pensar a ação social e a ação política isso foi decisivo para a gente então no Brasil isso assume um caráter mais radical inclusive aqui fora eu lembro que quando eu comecei a discutir vulnerabilidade com os nossos parceiros do exterior especialmente nos Estados Unidos eles achavam estranho o modo como a gente estava usando vulnerabilidade porque juntava e isso é uma coisa muito própria da nossa antropofagia juntava um conceito que eles tinham desenvolvido muito mais como uma espécie de forma de analisar contexto coletivo e individual mas nós juntávamos isso com uma análise de determinação social e de intervenção na realidade usar direitos como uma bandeira política e não apenas como recurso jurídico digamos assim para defender direitos isso acho que fez toda a diferença para a gente se a gente pudesse sintetizar então nós pensamos a vulnerabilidade com totalidades compreensivas tentando superar a dicotomia entre individual e coletivo e aí aquelas três dimensões clássicas da vulnerabilidade nós radicalizamos aquilo pensar a dimensão individual já sempre como intersubjetividade pensar como relações o social sempre como esse contexto de interação onde essas intersubjetividades se construíram se determinavam é claro que e sempre construída permeada por relações de poder por estruturas institucionais por questões culturais relevantes especialmente aquelas que nós já vimos na saúde coletiva discutindo as relações de gênero as relações raciais as geracionais entre outras e o programático já pensado como parte desse social e como forma então digamos mais cristalizada daquelas relações sociais que a gente pensava de forma mais menos especificamente voltada para o problema acho que isso trouxe a perspectiva por exemplo que tem a ver com a discussão da de manhã também a gente começar a pensar menos as identidades específicas mas mais as relações que envolvem as identidades então não a questão de ser mulher ou ser negro ou ser adolescente pobre mas as relações de gênero relações raciais relações geracionais a ponto de a gente recomendar em vários lugares que a gente deixasse de usar o termo populações vulneráveis e começar a usar o termo relações de vulnerabilização mas isso é mais difícil para a gente até do ponto de vista fonético então a gente resume com populações vulneráveis mas na verdade rigorosamente a gente fala de relações de vulnerabilidade ou relações vulnerabilizadoras e os direitos humanos então como uma forma de trabalhar essas questões relacionais porque os direitos então se relacionaram exatamente a questão do modo como nos organizamos a vida em sociedade então pegando uma ponte com a de manhã que eu acho que a questão da identidade a questão dos direitos humanos foi a ponte fecunda a ponte importante que se estabeleceu no Brasil entre as políticas identitárias e as políticas de solidariedade e que de alguma forma a gente tem que tentar reter porque está se perdendo eu costumo usar essa figura aí que foi publicada na primeira o AIDS no mundo o AIDS no mundo publicado em 92 mas que eu acho interessante porque ela tenta mostrar como as três dimensões da vulnerabilidade são três ângulos de olhar uma questão que na verdade a realidade é única e que a gente pode entrar e em geral só consegue entrar privilegiando uma delas mas que não pode se perder de vista as outras duas porque senão a gente perde a concretude da análise e que também a gente não pode dar conta da realidade inteira mas é possível nos determos em alguns aspectos dela e ter clareza dessa relação com um todo maior e aí eu também uso um esquema que eu acho que pode ser útil da gente pensar que a vulnerabilidade ela sempre diz respeito especificamente ou deve dizer respeito a uma questão específica no caso nossa saúde frequentemente é um agravo nomeado ou sintetizado pelas sínteses biomédicas que é a linguagem mais comum no campo da saúde mas por que isso é importante para a gente não cair no essencialismo achar que existem populações vulneráveis pessoas que são vulneráveis por natureza mas é sempre vulnerável de quem a que em que circunstâncias então lembrando aí que para a gente começar a pensar isso os estudos que vão identificar ações situações de exposição são importantes então daí a importância da epidemiologia das análises de risco muitas vezes a gente usa meio quase como uma espécie de contraposição ah não, não é risco é vulnerabilidade mas não existe análise de vulnerabilidade sem algum tipo de análise de risco porque senão a gente fica especulando no vazio mas que um passo importante que foi dado é que então a análise de vulnerabilidade não pode parar e ela tem que sempre pensar quais são os aspectos sociais que permitem entender aquilo que as relações epidemiológicas apenas indicam apenas apontam como uma espécie de ponta do iceberg o que está por trás daquilo e aqui que entra fundamental interação com as ciências humanas por trazer então elementos para pensar esses aspectos estruturais mas muito importante e acho que isso é todo diferencial os saberes práticos o que as pessoas no seu dia a dia para além dos saberes científicos elas já sabem sobre o seu problema e como elas manejam isso isso é fundamental para a gente porque isso por exemplo é decisivo para a gente tomar decisões sobre o que descentralizar como descentralizar e quando descentralizar porque as pessoas podem nos ajudar a entender isso em cada situação contextual concreta elas podem nos indicar situações diferentes eu estava contando agora na hora do almoço por exemplo como em São Paulo São Paulo tem uma situação muito peculiar que a rede de atenção especificamente voltada para HIV AIDS ela se desenvolveu de uma forma muito forte estruturada e talvez até antes e melhor que a própria rede de atenção básica e estratégia de saúde da família que lá demorou em entrar por causa dos governos que recusavam o SUS tipo o governo Maluf que propunham cooperativas de médicos para gerir assistência local atrasou a municipalização no caso de São Paulo então acabou que a gente tem uma rede muito forte na questão de HIV AIDS e a rede de atenção básica veio depois disso e aí um serviço de referência CRT ficou muito ligado à organização do programa de AIDS no estado todo recentemente a atual gestão quis mudar isso e passar o CRT para o campo da coordenadoria do serviço de saúde do estado e o programa para a área então programática do estado o que evidentemente era um erro político apesar do ponto de vista administrativo abstrato se é absolutamente correto serviço com serviço programa com programa e tanto é verdade isso que as pessoas então envolvidas no serviço elas se mobilizaram e interpelaram o secretário interpelaram o coordenador da área de atenção para evitar que isso acontecesse então as pessoas tem essa experiência de saber o que vai dar certo o que não vai dar certo com elas mas a gente tem que ouvir isso e finalmente o elemento programático que eu chamo aqui de sínteses médicos sanitários recuperando aí um termo tradicional no campo da saúde pública mas na verdade o campo da saúde pública na dimensão da organização de serviços e aí aqui uma dimensão importante que eu chamo sempre a atenção que é importante a gente evitar a re-biomedicalização é que nos dois primeiros quadradinhos lá a gente tem referências normativas muito claras dadas pelos referenciais biomédicos o que é normal o que é normal o que é desejável e o que é indesejável a carga viral o controle da imunidade enfim uma série de aspectos no caso específico da AIDS mas indo no canto de cá quais são as boas relações sociais existem relações sociais normais quais são os bons serviços é descentralizado é paralelo o que é isso e é aqui que eu acho que entra então como um elemento importante para a gente pensar esse aspecto da normatividade normatividade não no sentido de disciplinação mas normatividade no sentido de regulação dos nossos ideais políticos e éticos o que fazer a gente se apoiar nos direitos humanos como forma de ter essa referência então para tomar as decisões para cada decisão que a gente vai tomar que direitos estão em questão e como que a gente pode então pensar as ações não na perspectiva só do está infectado não está infectado está tratado não está tratado está com cargo viral controlado não está com cargo viral controlado para poder orientar políticos também em relação a quais direitos em que medida e por que estão sendo ou não promovidos e protegidos o outro elemento quanto tempo eu já tenho 20 minutos 15 isso que está muito ligado a isso eu lembro que a primeira vez que eu escrevi um texto sobre vulnerabilidade mais sistematizado que foi para dar apoio a um projeto de prevenção enorme que foi realizado lá em São Paulo entre escolares chamava prevenção também se ensina quando eu escrevi esse texto foi a primeira vez que eu percebi que não adiantava a gente pensar transformações no paradigma de fazer diagnóstico de situação para enfrentar o problema no HIV AIDS ou de qualquer problema de saúde sem pensar também imediatamente na questão transformação do modo de trabalhar com isso e foi aí que a gente começou a discussão do cuidado como uma construção conceitual também para pensar modos de fazer que não se deixem reduzir a biomedicalização então essa é uma imagem que eu uso frequentemente em artigos talvez vocês já conheçam que é superar aquela concepção tradicional em que existe um profissional de saúde que detém saberes tecno-científicos que vão ser então aplicados sobre os pacientes para produzir uma tradução objetiva para intervenção e os saberes práticos das pessoas ficam ali à margem às vezes até como um ruído e não como alguma coisa que pode construir e mudar para essa outra perspectiva do cuidado em que então eu percebo que há uma relação entre dois sujeitos o sujeito cuidador e sujeitos que vão então ser digamos o alvo do cuidado mas que ambos têm saberes tecno-científicos e saberes práticos e é claro que nessa relação nós profissionais de saúde vamos entrar com uma carga maior dos nossos saberes tecno-científicos e os usuários não especializados não técnicos vão entrar com uma carga maior da sua sabedoria prática ou dos seus saberes práticos mas também ambos vão ter também os funcionários de saúde também têm seus saberes práticos que não são aqueles que aprenderam na escola são aqueles que aprenderam no seu cotidiano e os usuários também têm seus saberes tecno-científicos então que juntos então eles possam construir um objeto que não vai sumir com nenhum dos dois um objeto co-construído então essa é a ideia do cuidado como um conceito que possa garantir então uma formulação de uma atenção que não suma com o sujeito que não medicalize o sujeito e não reduza o biomédico a questão do tratamento e aí lembrando claro essas setinhas pretas dizem respeito a nossas interações mediadas pela linguagem pela razão pela argumentação mas tudo isso é cercado de afetos que a gente tem que estar o tempo todo precisando porque eles são importantes então uma relação por exemplo como ignorar que a relação afetiva do Rafael com a atenção primária vai estar presente na relação dele com a questão da descentralização da descentralização vai estar presente nos nossos cuidados nas formulações programáticas também vai acontecer isso isso não é desimportante embora a gente não possa controlar isso do ponto de vista racional e sempre lembrar que qualquer interação cuidadora será sempre produzida no contexto de intersubjetividade e que isso vai desde a questão da relação interpessoal então qual é a melhor forma de eu chegar até as pessoas de fato produzir essa dimensão dialógica e não unilateral mas também no plano macro como eu posso pensar cuidado onde implica de fato dois sujeitos macro sujeitos ou micro sujeitos ou sujeitos individuais se encontrando se eu não tiver já de saída um sistema de saúde que permita o acesso universal quer dizer eu já começaria não cuidando se eu não garantir que as pessoas tenham pelo menos como direito o acesso universal ainda que a gente saiba que para o direito ser efetivado há um caminho a cumprir então a questão do SUS embora as pessoas tendo a ler o referencial do cuidado como referencial para pensar as relações interpessoais ela é feita para pensar também as relações macro e por fim então aqui só chamando a atenção não é que na ideia do cuidado é a ideia da gente juntar assim êxito técnico ou seja os saberes técnicos científicos com o sucesso prático ou seja aquilo que de fato vai funcionar na vida cotidiana sem essas duas coisas isso não vai acontecer e o que pode juntar uma coisa com outra que a gente tem chamado de projetos de felicidade o que que move as pessoas o que que de fato é importante para elas como elas vão como elas querem construir a vida delas e pensando sempre não como isso um projeto existencial individual mas sempre relacional então aqui relembrando a gente tem a ciência da saúde que podem contribuir muito a gente tem as ciências humanas e os saberes práticos a que eu me referia antes mas também uma dimensão fundamental que é a sabedoria prática ou seja nós na saúde o tempo todo estamos fazendo escolhas técnicas que tem implicações ético-morais e políticas para isso não há regra não há lei não há regularidade que nos permita de antemão saber o que precisamos saber e qual será o resultado das nossas decisões mas nós temos sim condição de buscar quais são as decisões mais virtuosas aquelas que podem produzir mais felicidade e aí do ponto de vista normativo uma normatividade não moralizante não autoritária vai implicar a perspectiva dos direitos e para terminar eu tenho só mais cinco minutinhos nove? então tem um pouquinho mais de tempo a integralidade foi um conceito também que eu chamo de reconstrutivo não foi específico da epidemia de HIV AIDS ela foi construída com reforma sanitária foi construída junto com o SUS e ela é aquele terceiro elemento daquele tripé importantíssimo que é da universalidade da equidade sem a qual os outros dois perdem um pouco o sentido não adianta eu ter acesso universal ao pacote mínimo que a OMS em um dado momento defendeu não adianta eu ter também um acesso igualitário se eu estou tratando de pessoas com necessidades diferentes então a equidade é fundamental também agora a integralidade se eu não penso em que as pessoas não tem demandas pontuais de saúde mas elas vivem a saúde no seu cotidiano como uma forma que não dá para separar essas coisas eu tenho que pensá-las junto também e interagir de uma forma integrada e aqui também é um outro ponto igual a nossa vulnerabilidade que também não é muito fácil discutir com nossos colegas do exterior porque eles tendem a ver a integralidade como comprehensiveness que é uma coisa interessante mas é uma espécie de aproximação mais que eu levo em consideração para cada indivíduo um conjunto de necessidades daquele indivíduo e para a gente a integralidade implica também aspectos estruturais da organização do serviço da criação das redes da interação entre as redes então a gente para pensar como é que a gente pode tornar porque embora seja um princípio importantíssimo talvez seja o mais difícil de definir de todo o processo de construção da reforma sanitária se você pedir para 10 pessoas 10 definições de integralidade você vai ter 10 definições a gente quando começou a trabalhar a tentar explorar esse conceito lá no nosso grupo no Centro de Saúde de Escola do Butantan na USP a gente tentou achar uma definição e não conseguiu e aí muito inspirado num texto antigo do Rubens dos vários sentidos da integralidade do Rubens que até fiquei com pena de não ter ouvido ontem aqui a gente pensou usando a teoria do processo de trabalho em saúde desenvolvida lá pelo Ricardo Bruno nos anos 90 pensando o processo de trabalho em que aspectos a ideia de integralidade pode ser importante e modifica ou reconstrói as práticas e aí a gente identificou quatro planos ou quatro eixos em que a integralidade pode ser um orientador da reconstrução das práticas o plano de necessidades em primeiro lugar diz respeito então a superar aquele enrijecimento da leitura do que as pessoas precisam em termos daquelas categorias já prefixadas pela medicina ou pelas ciências da saúde mais tradicionais então a ideia é que com integralidade você possa fazer com que a leitura de necessidades incorporem outras dimensões ou o que a gente chamou durante uma época no centro de saúde escola de diagnósticos não tradicionais por exemplo baseado em diagnósticos de vulnerabilidade e direitos humanos então certas situações que exigiriam algum tipo de ação ou de resposta dos serviços individual ou coletivamente ou comunitariamente e que pode ajudar então a construir essa atenção integral a ideia das finalidades isso é mais tradicional quer dizer você incorporar desde promoção da saúde até a reabilitação ou a recuperação da saúde e da reinserção social mas aí lembrando que não é uma questão só de justa posição é de integrar de um modo que faça sentido para aquelas pessoas naqueles contextos específicos as articulações e acho que aqui é central a questão nossa da descentralização ou não porque para que eu possa de fato responder de forma integral necessidades e finalidades eu vou ter que ter então uma forma de trabalhar em equipe e uma forma de trabalhar dentro dos diversos níveis do setor saúde e não só da saúde de forma a garantir aquelas respostas e aí eu acho que foram levantadas coisas fundamentais aqui a atenção primária ela é interessante porque ela pode ser um espaço importante de articulação mas a gente não pode perder de vista também que muitas vezes pelo aspecto muito amplo de questões que ela abrange ela pode perder por exemplo potência em termos de identificar vulnerabilidades a problemas específicos e aí você perder força do ponto de vista programático inclusive para ações que extrapolam só a atenção individual outro aspecto importante é a própria ideia de território como já foi dito aqui pelo Gustavo quer dizer a atenção primária trabalha com uma ideia de território que embora esteja tentando enriquecer até pela influência do nosso contexto cultural do trabalho do Milton Santos tornar a ideia de território uma coisa diferente da área adescrita mas frequentemente no contexto cotidiano do trabalho vira área adescrita e a gente perde o território informal que se constrói pelas redes de sociabilidade que podem ser fundamentais para a tomada de decisão nesse caso e finalmente a questão das interações esse talvez seja o mais difícil tem sido um pouco trabalhado na perspectiva da humanização a gente pode aprender muito com essa experiência da humanização mas na verdade mesmo na política de humanização muitas vezes se perde de vista a radicalidade disso porque muitas vezes fica só na questão do bom trato interpessoal da empatia e tal e na verdade a gente tem que pensar quais são esses sujeitos que estão em interação e como eles de fato se pode construir simetria nas interações entre eles no momento em que a gente vê por exemplo as atitudes do atual governo em relação ao NASF recentemente extinto a gente vê por exemplo a importância que se dá a interações em que se incluam profissionais de saúde multidisciplinares ou interdisciplinares de forma mais consistente da atenção básica há um discurso que não não é isso é mais só flexibilização mas na prática é o desmonte de um dispositivo importantíssimo para garantir interações mais simétricas entre diversos saberes além disso a questão dos projetos políticos dos sujeitos Rafael levantou uma questão importantíssima os agentes comunitários de saúde estão produzindo uma experiência e portanto um projeto também sócio-político importantíssimo e que está sendo pouco ouvido ainda as reuniões de equipe muito frequentemente a gente vê isso com os alunos da graduação que a gente leva para as unidades eles voltam impressionados como os agentes comunitários de saúde não se manifestam nas reuniões e ficam centralizados entre médico e enfermeiro a própria experiência do médico de saúde da família o médico de saúde da família e muitos não todos claro e muitos enfermeiros não todos também eram grandes inimigos do NASF por quê? porque o NASF produzia no processo de trabalho concretamente operado uma descentralização de poder poder decisório o que fazer e as médicas não não admitiam isso dentro da própria saúde da família da estratégia da família você tem um profissional que é estratégico que é fundamental que é o médico de família e comunidade a gente nota dentro dos médicos de família e comunidade também uma cisão política há aqueles que se vinculam ao projeto da saúde coletiva do SUS e que veem a extensão da família como estratégia de detenção primária e aqueles que veem o medicamento de família e comunidade como uma especialidade médica e que deve lutar pelas suas prerrogativas corporativas então entender essas relações de poder entre sujeitos para construir interações e dispositivos de interação mais simétricos e mais de fato intersubjetivos me parecem fundamentais bom, essas eram as três grandes contribuições eu acho que eu tinha ontem recebi muito gentilmente os slides do Eduardo e da Guida e só separei porque achei esses desafios que o Eduardo listou ontem uma excelente síntese dos desafios morais éticos técnicos organizacionais e políticos para os quais eu acho que há esses três conceitos vulnerabilidade cuidado e pensando isso sempre na pesquisa dos direitos humanos e integralidade podem ser dispositivos de resistência fundamentais muito obrigado Obrigado Bom, antes de a gente iniciar o debate com a plateia eu vou tentar fazer um exercício de uma síntese e a gente estimular fazer um debate e em seguida a gente abre para perguntas com relação à exposição do Rafael eu acho que você traz bastante questões algumas delas com as quais eu tenho lidado com as quais eu tenho lidado em minhas pesquisas essa questão do segredo e essa gestão do segredo que tu trazes como que isso se conforma dentro do serviço que tu etnografou e para mim fez muita convergir um pouco da maneira como eu tenho tentado pensar essa diferença entre o sigilo que óbvio isso não são conjecturas o sigilo como algo mais restrito à atuação do profissional o silêncio que em linhas gerais estaria mais vinculado essa coisa talvez do não falar mas o segredo como tendo certas materialidades e eu acho que tu trazes isso na tua pesquisa e se você poderia comentar um pouco mais sobre isso um outro ponto que me me pareceu bastante interessante é quando você traz a questão das excepcionalidades contextuais essa questão dos aspectos positivos que existiam no serviço e quando você caracteriza esse serviço pelo número de residentes pela própria composição do serviço e eu queria te perguntar se isso guarda alguma relação com o processo que a gente vinha vivendo aqui no Brasil e que um dos pontos altos em termos políticos durante o governo Dilma com o programa Mais Médicos que um dos eixos dele era a ampliação eram reformas a níveis da residência médica da formação médica tanto a nível de graduação como da residência e como que isso se construía também a partir de uma perspectiva de integração ensino serviço comunidade e como esses processos que de repente aparecem no teu trabalho de campo como potencialidades e como que isso fica agora dentro desses contextos de crise e por último eu gostei bastante quando eu estava no doutorado eu recebia essa entre aspas críticas dessa coisa de se empolgar e de ter um certo otimismo com o campo porque eu etnografei grupos de educação e saúde para pessoas que vivem com hipertensão e diabetes na atenção básica e geralmente a literatura apenas e eu também quando eu cheguei em campo eu tinha uma visão bastante negativa que eu ia encontrar lá sei lá uma série de problemas que em geral se critica nas questões de educação e saúde e eu me dou conta com um conjunto de relações que vão me mostrando o tempo inteiro não que não existiam problemas ou questões ou que aquelas críticas não estavam não fariam sentido ou algum sentido naquele contexto mas isso para mim se traduziu e uma vez eu fui bastante criticado num evento num grupo de trabalho que eu apresentei dados parciais da minha pesquisa desse meu otimismo que foi ótimo porque realmente me deu um alerta mas eu queria te ouvir falar um pouco mais dessa medida entre esse olhar que critica mas que também consegue reconhecer e ver essas potencialidades que estão presentes nos locais que a gente faz pesquisa e se possível nesse processo você falar um pouco do teu campo como foi a tua experiência quanto antropólogo de estar nesses espaços enfim com relação à apresentação do Gustavo eu fiquei pensando bastante Gustavo algo que a gente já tinha conversado um pouco ontem é como a gente quando você traz na tua exposição esse processo que vai a partir da experiência de Porto Alegre entre aspas entre um antes um durante e aí talvez um depois e eu fiquei pensando o quanto é importante a gente pensar às vezes essas distâncias e peculiaridades entre o que está no texto da política e a maneira como que ela vai ser implementada nos contextos de prática e o quanto que isso se configura de maneira diversa principalmente quando a gente pensa o Brasil que há tantos Brasis dentro desse nosso Brasil infelizmente a nossa academia ainda fica muito as nossas pesquisas ainda se desenvolvem muito nos grandes centros urbanos e aí eu queria te ouvir falar um pouco das pesquisas que você tem realizado na cidade que você trabalha agora que tem em torno de 60 mil habitantes pelo que você me falou e como que isso se coloca como desafio enfim principalmente quando a gente faz aí talvez essa comparação das grandes cidades dessas escalas entre os grandes centros e as pequenas cidades um outro ponto que eu queria e aí isso acho que para vocês três é como essa questão do estigma e os dados da pesquisa das duas pesquisas que vocês apresentaram trazem isso como que essa dimensão do estigma relacionado ao HIV AIDS ela tensiona ou provoca que a gente pense ou repense esse conceito de território com o qual historicamente a gente tem que a gente tem produzido e utilizado no SUS e também Gustavo é como se você pode falar um pouco trazer mais algumas informações sobre essa questão que você traz do isso a literatura tem demonstrado bastante principalmente recentemente eu li um texto de uma etnografia feita em Uganda e o quanto que o acesso ao serviço ir ao serviço buscar o medicamento e ali é um outro contexto em termos de sistema de saúde obviamente mas o quanto isso também pode estar associado à própria produção de estigma essa contradição o quanto aderir ao tratamento ir ao serviço ao mesmo tempo pode ter esse aspecto de aumentar estigma por fim na apresentação de José Ricardo uma questão que eu tenho percebido bastante que você comentou na sua fala o quanto que essa categoria vulnerabilidade ela tem em alguma medida se banalizado nos discursos principalmente dos profissionais de saúde a partir dessa dimensão de uma essencialização a vulnerabilidade como algo que digamos assim como constituinte das pessoas e não e uma dificuldade de pensar esses processos de vulnerabilização e aí como que você vê possibilidades da gente enfrentar de repente a complexidade também que é pensar os processos de vulnerabilização um outro ponto pensando essa discussão do processo de descentralização do cuidado das pessoas que vivem com HIV AIDS para atenção básica é como esse conceito de integralidade a partir dessa exposição dos quatro eixos e outras questões pode nos ajudar a compreender esse processo e também novamente essa questão do território e aí também algo que aparece na fala do Rafael porque me parece que a gente pensa e vocês comentaram isso o território como algo fixo onde as pessoas se estabelecem de uma maneira que em si raizam digamos assim ali mas o quanto que talvez eu acho que as pesquisas que vocês apresentaram trazem elementos importantes para a gente pensar o quanto que em determinados contextos a precariedade das condições de moradia por exemplo e que isso tem a ver com essas condições de desigualdade o quanto que isso nos permite pensar território ou nos provocam a pensar o território em outros termos e eu acho que isso é um problema que de repente já estivesse posto para as pessoas que trabalham com populações consideradas nômades então era um pouco disso das minhas questões e aí vocês fiquem à vontade para responder em seguida a gente abre para a plateia então você colocou questões mais abertas outras mais fechadas não sei se dou conta de esgotar mas vamos lá a materialidade do segredo e você fala sobre um silêncio tem ao longo da experiência no campo exatamente tem uma certa oposição justa posição mais do que oposição porque não tem não tem silêncio sobre a condição da sua opositividade especialmente muito pelo contrário isso organiza a forma da atenção então ao mesmo tempo que tanto a gente comunitária de saúde quanto os profissionais dizem ah mas o atendimento é o mesmo para todo mundo a todo tempo entre a equipe essas pessoas são identificadas como pessoas vivendo com HIV e aí não são identificadas como pessoas vivendo com HIV no sentido de falar aquela pessoa vivendo com HIV no sentido de exclusão muito pelo contrário na perspectiva de tentar promover uma inclusão ou um caráter de excepcionalidade então falar ah não eu preciso olhar com um pouco mais de cuidado e aí é exatamente o não silêncio entre a equipe que me parece permitir o sigilo é a possibilidade de diálogo entre a equipe e um diálogo franco assim de que acho que foi alguma coisa que eu não discuti tão bem na apresentação de que é para além da questão da residência tem uma outra característica de excepcionalidade na unidade que é são algumas figuras chaves entre os agentes comunitários de saúde que tem mais de 15 anos como agentes comunitários de saúde então são agentes comunitários de saúde que estão desde a época do PACS e que fizeram curso de formação de técnico em agente comunitário de saúde que acabam sendo um pouco exemplo e dando um pouco o tom do que é fazer o processo de trabalho da agente comunitária dentro da unidade e aí me parece que é exatamente o não silêncio pelo menos por parte dos profissionais que permite o sigilo eu sei que pode parecer um antagonismo mas é exatamente a chance de falar livremente e a todo tempo identificar mas fulano vive com HIV e a gente tem que olhar e de repente não veio claro não dá pra fazer isso com todo mundo que é um dos problemas do acesso avançado como você não marca consulta você não sabe se o sujeito que não veio tá aderindo enfim porque se perde a falta de planilha perde por outro lado aquelas pessoas que são mais próximas ou que são hiperutilizadores para usar um conceito da saúde coletiva mas para eles são para os profissionais são os viciados na clínica esse é exatamente eles dizem ah não isso é vício porque o sujeito e de fato tem gente que vai à clínica três vezes por semana eu via e aí parava para conversar e ficar batendo papo porque não só ia três vezes à clínica vão passar três, quatro, cinco horas por dia na clínica então esse é o não silêncio é a possibilidade de diálogo que permite o sigilo ou que na minha interpretação permite o sigilo em relação à questão da excepcionalidade eu acho que tem um contexto mais nacional das residências mas tem especialmente uma marca da expansão significativa da residência no caso do município com a contrapartida da prefeitura de complementação das bolsas com bolsas muito mais vultosas do que as bolsas de residência que não eram de medicina de família e comunidade e de uma certa excepcionalidade que extrapola muito também a questão não é só a residência eu acho que a residência é o eixo central mas ela vem com por exemplo a clínica tinha raio-x tinha uma estrutura de infraestrutura impecável e aí quando eu chego lá apesar de ser usuário do SUS me pego quando o usuário diz olha a imagem que eu tinha do SUS eram de pessoas morrendo na porta de serviço eu me pego me surpreendendo positivamente com a clínica e falo nossa mas é tudo sempre tão limpo e com o ar-condicionado tão gelado e com tudo tão organizado um pouco desse processo já tentando entrar na ideia do antropólogo de um certo estranhamento daquilo que pra gente e o olhar da crítica né é bom sobretudo porque quando eu entro em campo eu entro em campo em abril de 18 a gente já tinha o golpe já tinha acontecido então você entra um pouco motivado assim precisa fazer uma um exercício de respiração pra não entrar falando não bom agora eu vou ver o que que não tá funcionando e você é surpreendido por é verdade tem muita coisa que começa a desandar mas tem outras tantas coisas que continuam dando certo mas ainda assim o caráter de excepcionalidade tá marcada acho que isso não dá pra perder de vista porque depois do trabalho de campo e aí ao longo do trabalho de campo na verdade depois dele eu vejo outras unidades e vejo bom mas parece que a gente tá falando quase que de sistemas diferentes não é a clínica e aí quando Carol por exemplo ou quando Ivan ou Eduardo me mostra alguma coisa eu falo não mas isso lá na clínica na clínica que eu fiz trabalho de campo isso não acontecia mas isso acontecia em vários outros lugares e aí é um pouco de pensar qual é o caráter de excepcionalidade que é puxado pela residência mas que tem outros tantos elementos como a antiguidade das ACS enfim a questão do estigma e do território isso aparece a gente fez o trabalho em rede assim e na outra unidade por exemplo apareceu a coisa do estigma de forma mais marcada assim na unidade em que eu fiz o campo isso aparece menos então por exemplo a experiência de pessoas expulsas do território por conta do tráfico isso não aparece no campo no qual eu trabalhei muito pelo contrário eles dizem olha as pessoas até os profissionais falam até se comenta sobre isso no território mas ninguém é excluído por causa disso as pessoas comentam mas o estigma é menor as coisas estão mais tranquilas fulano que vive com HIV vai até a festa na minha casa tem uma marcação de que em relação a outra unidade o estigma continua aparecendo é verdade mas ele aparece pelo menos mais difuso ou menos agressivo e a questão do território e da precariedade isso aparece no que se chama de populações nômades naquelas pessoas que não estão em situação de rua exatamente mas que estão em habitações tão precárias e que mudam dentro do território aí a gente relata muito isso olha ele muda tanto de casa no território que eu preciso ir atrás porque é isso ele está alugando um quarto aqui e aí aquele negócio cai ele precisa mudar para outro não sei se dei conta assim também estou tentando ser sucinto para não tomar o tempo dos colegas mas a noção do território que é um território que também se mexe na medida em que e esse usuário mudou de micro área mas não saiu da área eu vou passar para minha colega que é da outra micro área mas é da mesma equipe ou eu simplesmente brinco com a linha estendo a linha três ruas para frente três becos para frente no caso para incluir esse sujeito no meu próprio território porque eu já faço acompanhamento dele porque eu estou fazendo acompanhamento há muito tempo porque é isso eu exerço a função isso eu ouvi várias vezes sobretudo com as pessoas vendo com HIV mais jovens que é além de profissional da saúde eu sou um pouco mãe e aí bom ele mudou de micro área mas aí a gente destende um pouco a micro área para eu continuar com ele isso apareceu assim mais de uma vez não sei se te respondi mas foi mais no intuito de comentar eu acho que sobre essa questão das cidades pequenas e cidades grandes acho que o primeiro desafio que eu me vi pensando nessa transição de Porto Alegre para Irati uma cidade que fica a 150 km de Curitiba foi como não necessariamente colocar em suspenso mas pensar um pouco do nosso olhar que eu acho que é muito colonizador o olhar da capital sobre o interior a própria ideia do interior capital interior para quem mora no interior é uma divisão estranha porque as pessoas que moram na cidade não se veem morando eu moro no interior não eu moro em Irati e Irati é diferente de Londrina que é diferente de Maringá ou de Foz do Iguaçu que tem as cataratas entende? tem um primeiro desafio e que eu acho que é o olhar colonizador que a gente tem às vezes do centro urbano também para a periferia eu acho que isso eu me vi depois olhando para a experiência de Porto Alegre também pensando nisso porque quando eu fui fazer a pesquisa na SF eu acompanhei cada agente comunitária me levou a conhecer a sua micro área lá também tem uma questão não sei se aqui é assim nessa unidade as agentes não atuavam na micro área onde elas moravam tinha uma troca de micro área então por exemplo ela morava na micro área 1 mas atuava na micro área 2 ou 3 e o que me chamou atenção lá é que elas tinham um baixíssimo contato essa expectativa que eu tinha não é ela conhece todo mundo do território elas pouco conheciam porque a mudança de micro área claro é uma região em Porto Alegre que é uma região de morros então é como se fosse é difícil comparar não sei quem conhece ou não a cidade é como se fosse uma favela do Rio só que não é porque a imagem que eu tenho da favela no Rio é de várias casas agrupadas uma do ladinho da outra juntinho e nesse lugar as casas eram tinha algumas ruas principais que aí uma casa era do lado da outra e tinha áreas eu lembro uma área que eu trabalhei como espaço vazio que eu olho parecia um mato e não tinha várias pessoas várias casas ali era uma área bem dispersa eram quase mini fazendinhas então era uma região de vulnerabilidade social mas bastante diversificada dentro dessa área também isso porque era uma unidade básica com três equipes então na verdade essa eu não sei como é que tem municípios que tem uma unidade para uma equipe lá uma unidade agrega mais de uma equipe pode ser duas equipes três equipes e às vezes trabalha em diferentes formas com o território também às vezes descrevem as equipes às vezes não então uma série de coisas que também foi quebrando um pouco essa ideia de que era tão a gente vai conhecer todo mundo todo mundo vai conhecer a gente não necessariamente porque só essa mudança de micro área e às vezes até uma mudança de micro área dentro das três equipes já borrava um pouco isso teve gente comentária que falou assim olha a primeira vez que eu fui na micro área que eu estou atuando foi como a gente comunitária porque ela como moradora do território via aquela área como uma área perigosa então ela não ia lá e dentro dessa comunidade também o cargo do agente comunitário ela tem um certo status social em relação com a grande parte daquela população que está ali então acho que tem muitos desafios para a gente olhar essa complexificação do território dentro desse campo e como a gente não olhar não ir para cidades menores com um olhar colonizador esse olhar de que na capital tudo é melhor que nem o serviço especializado é melhor e a capital é uma lógica fractal na verdade a fractal é aquilo você pega o pedacinho e reproduz o todo e a gente tem essa lógica de ir colonizando esses lugares então quando eu cheguei nessa cidade eu fui primeiro procurar conhecer um pouco o quadro da epidemia lá quem são as pessoas quem são acompanhadas são acompanhadas como fui criando vários projetos de iniciação científica um projeto para entender quem eram as pessoas acompanhadas no serviço depois um projeto que entrevistou pessoas históricas na atenção lá para entender como é que foi a recepção nessa cidade na visão dos profissionais até eu ter um vínculo e começar a me aproximar dos profissionais dos usuários e poder fazer uma pesquisa com os usuários nessa cidade não tem ninguém que participe de movimento social organizado ou que revele sua sorologia publicamente a gente não tem essa experiência tem a experiência de uma pessoa que queria uma mulher que a gente entrevistou até ela disse não eu queria falar na rádio no dia 1º de dezembro aí meu filho falou que se eu fosse ela disse que ela não via problema mas o filho não aceitava ela fazer isso porque os amigos iam falar que a mãe dele como assim aquela senhora assim por diante então é é uma situação de uma epidemia muito velada nesse sentido a gente não tem organizações como a gente vê aqui no Rio ou como eu vi em Porto Alegre eu trabalhava num lugar no ambulatório onde inclusive alguns profissionais do ambulatório tinham HIV e falavam sobre isso abertamente não era uma questão diferente dessa cidade menor onde a questão do sigilo realmente impera de um modo muito intenso e mais recentemente tive uma aluna que fez uma pesquisa sobre o aconselhamento na atenção primária e ela abordou duas equipes de atenção primária uma onde tinha bastante testagem sendo feita e uma onde tinha poucos testes então buscando entender um pouco dessas diferenças aí claro a gente foi observando isso a ideia da demanda espontânea na equipe que tinha poucos testes a gente trabalha com demanda espontânea como se assim fosse uma coisa eu não divulgo eu não falo eu não mas eu atendo era mais ou menos essa a ideia e a outra equipe que testava muito trabalhava com sala de espera a gente tinha tido uma inserção já de estágio que foi muito bacana a gente fez um estágio nessa unidade onde os estagiários trabalharam com sala de espera aí o enfermeiro fazia testagem aconselhamento a gente fazia o aconselhamento também e depois de um mês mais ou menos fazendo o estágio os profissionais da equipe incorporaram a ação essa ação de sala de espera de fazer divulgação e a ação de prevenção de sala de espera então começou com o estágio e a própria equipe depois bem a ideia de fazer junto não a gente ir lá e dizer o que eles tem que fazer mas na medida que a gente foi fazendo e eles foram observando eles foram a gente tem buscado um pouco trabalhar com esse efeito de contágio teve uma aluna há pouco tempo também no estágio ela observava a enfermeira fazendo o teste numa outra unidade que tinha pouco teste aí a gente disse vamos fazer o estágio um ano numa unidade que tem pouco teste para ver como é que a coisa anda e aí ela acompanhava junto se incomodava com algumas coisas e disse tá, mas começa a falar junto e foi muito interessante o efeito de contágio porque às vezes ela fazia uma pergunta à estagiária que no aconselhamento seguinte a enfermeira inseria aquela pergunta junto e a gente viu como é interessante esse exercício não quem é a gente para ir lá dizer o que o outro tem que fazer mas essa possibilidade de contágio de se colocar junto sentir ali como é que é e ir compondo a ação junto acho que tem sido um exercício muito interessante a gente ter encontrado muitas potências nesse sentido acho que uma outra questão do território também teve acho que o Ricardo falou do Milton Santos e eu encontrei uma interlocução muito grande com um professor aqui da na verdade não pessoalmente mas através dos textos dele que é o Rogério Reisbert não sei como se pronuncia Reisbert e para mim faz toda a diferença ler o trabalho dele sobre o território porque ele trabalha com a noção de múltiplos territórios para pensar como é que as pessoas circulam hoje ele faz uma discussão sobre o fim dos territórios que na nossa geração teria mais predominância a questão do tempo sobre o território ele vai dizer que não que hoje a gente trabalha mais com a ideia de fragmentação de territórios de múltiplos territórios que ele fala e que acho que dialoga com essa questão da flexibilização que a gente estava discutindo antes de poder constituir atenção em múltiplos territórios então não restringir os territórios porque a gente tem uma ideia na análise final tem algo que a gente chama do efeito Milman que às vezes a gente propõe uma ação e a ação se volta contra o propósito dela é uma coisa meio louca isso que é tipo assim a gente faz a descentralização para aumentar o acesso mas a gente diz a gente descentralizou só pode acessar assim agora lá não pode mais aí tu amplia mas depois tu reduz e daí tu diz não o sujeito tem que se adequar ao sistema daí tá mas a proposta não era o contra a gente não tava fazendo isso que era pra ampliar daí de repente a gente sem querer esse que é o efeito Milman a gente às vezes faz isso a gente propõe algo e depois a gente começa a burocratizar e volta contra então é esse exercício de pensar constantemente esses processos e eu acho que auxilia bastante a pensar esse eu acho que é um desafio ainda pensar o território como ele tá proposto na SF e pensar outras dimensões territoriais acho que como alguns autores Milton Santos Rogério tem proposto reflexões acho que bem importantes o Rogério não trabalha com atenção básica foi um exercício meu na pesquisa de pensar como é que a contribuição dele ajudava a pensar nesse contexto então só uns comentários em relação a questão da vulnerabilidade a banalização o registrador de manhã falava da questão que já lá pra trás a Paula Traichler trouxe da questão das epidemias e significados e que nós estamos constantemente numa disputa de narrativas então a narrativa da vulnerabilidade é uma narrativa em disputa e ela tende a ser subsumida por outras que querem colonizá-la de alguma forma então eu acho que tem duas colonizações digamos assim narrativas que a gente tem que estar atento quando a gente tem vulnerabilidade uma é simplesmente se tornar sinônimo de risco risco e vulnerabilidade quando se fosse em coisa você está falando da mesma coisa risco e vulnerabilidade ou então ao contrário não falo mais de risco só de vulnerabilidade mas na verdade quando você vai ver o raciocínio a argumentação é a turma do risco então só se perde quando se mistura essas duas terminologias porque ter clareza de que nós estamos falando quando estamos falando de risco é fundamental assim como também quando estamos falando de vulnerabilidade a outra colonização possível é da essencialização então as pessoas são vulneráveis as populações o grupo adolescente é vulnerável que é um problema também a gente tem procurado enfrentar isso tanto com essa tentar nos esforçar usar a tecnologia das relações de vulnerabilidade de relações vulnerabilizadoras mas também usando um dispositivo que a Vera Paiva tem divulgado e desenvolveu há uns anos atrás que é trabalhar com a coisa de cena a cena tanto como recurso de intervenção educativa então por exemplo nos grupos de discussão de educação em saúde ao invés de falar abstratamente das possíveis formas de infecção falar das cenas onde é possível acontecer por exemplo a infecção e na cena então localizar sujeitos relações situações contextos e alternando a composição da cena para as pessoas perceberem exatamente como as relações é que estabelecem essas transformações e até também pensar a questão de formular uma política quer dizer em quais cenas eu quero intervir quais cenas eu acho relevante de alguma forma interagir dialogar e isso me remete a uma outra questão que você levantou também da integralidade que eu também sempre tenho insistido a integralidade não é dar conta de tudo mas é lidar num todo que é diferente então a gente tem que abandonar a onipotência de que nós como profissionais ou o gestor como planejador das ações e tal vai dar conta de tudo que as pessoas precisam não vai dar tem uma quantidade enorme de questões que vão ficar fora que a gente às vezes não vai nem saber mas se colocam demandas que a gente não pode desconsiderar em que contexto elas surgem só para dar um exemplo para finalizar não me estender muito a gente está começando agora uma grande pesquisa lá também um projeto temático com apoio da FAPESP sobre prevenção trabalho com na verdade direitos sexuais reprodutivos entre escolares trabalhando na perspectiva de vulnerabilidade de direitos humanos e então articulando trabalho com escolas e serviços de saúde e nós começamos pela escola só que quando nós chegamos na escola conversando conversar com as pessoas a grande questão do momento que arromba a porta é a questão da saúde mental os jovens estão se suicidando as pessoas estão deprimindo como é que eu vou trabalhar a saúde sexual reprodutiva desconhecendo mas eu vim falar aqui sobre saúde sexual reprodutiva então nós fizemos uma modificação no projeto vamos começar trabalhando por saúde mental e a partir daí começar a articular com direitos sexuais reprodutivos então eu acho que esse é que tem que ser um pouco o caminho tem muito jeito Obrigado vamos abrir para a plateia para questões e a gente pode fazer um primeiro bloco de três perguntas Liliane Bom, pelo horário nós vamos fazer um único bloco e nós fazemos com cinco perguntas em vez de três meu nome é Liliane Bruno eu sou psicóloga e trabalho trabalho na FAPERG no núcleo de difusão científica eu falo demais eu sei que todo mundo quer falar mas assim eu fiz o máximo possível para ficar quieta mas essa sua fala realmente bateu aqui fundo eu venho de uma trajetória de pesquisa na área do idoso e o ano passado eu tentei o doutorado pegando essas duas áreas AIDS e terceira idade e para mim foi um susto muito grande primeiro porque eu não sei quase nada de AIDS eu tenho muito para caminhar e a incidência de AIDS nas pessoas idosas porque assim o que a gente considera como geração Viagra são pessoas que não tem o menor conhecimento do risco da doença do que ela acarreta e essa sua fala me remeteu a um quadro que eu me deparei idosos se suicidando idosos entrando em depressão porque você ter 60 70 anos e ter que contar para a sua família que você contraiu o vírus e todo o desdobramento que isso vai trazer é uma situação muito difícil então assim é mais um pedido do que uma pergunta propriamente que as pessoas que estão atuando na linha de frente que já tem uma trajetória de pesquisa na saúde pública no cuidado das pessoas vivendo com AIDS me ajudem pesquisem procurem ver o que está acontecendo porque eu acho que é diferente você ter 30 40 anos nessa convivência com a AIDS e chegar ao envelhecimento e você se deparar com a AIDS quando você é idoso é diferente então assim é mais um pedido para que a gente possa pensar sobre esse público incluir esse público nas pesquisas nos estudos eles têm um vínculo muito forte com os ACS então isso tudo é só assim mais uma mais uma frente de trabalho para a gente parar pensar pesquisar produzir porque é uma necessidade muito grande e é um público que merece cuidado atenção e é isso obrigada alguém mais? e é isso é isso é muito como deixar só Eu estava perguntando O sobrenome do Rogério É o que você falou É difícil de falar Eu não sei escrever Está tudo no ar Está tudo no ar Todas as questões estão no ar Aqui sob pressão Enfim, vou aproveitar vocês Para falar um pouquinho mais Porque no cotidiano do serviço de saúde Especialmente na atenção básica Onde eu estou trabalhando hoje Até falei um pouquinho disso Quando a gente estava almoçando São tantas as As visões de mundo ali Da equipe de saúde E o jeito como cada um Desenvolve lá a sua prática de saúde Seu jeito de cuidar do outro São tantos desencontros Tantas cabeçadas Como é que a gente faz Para cuidar junto De uma pessoa que veio ali Buscar nossa ajuda Quando a gente vê o mundo De formas tão diferentes O médico O agente de saúde O psicólogo Enfim Como é que a gente lida Com esses desencontros No cotidiano Da unidade de saúde Entendeu? No cotidiano do trabalho Vou falar um pouquinho disso Boa tarde a todos e a todas Obrigada à mesa Lucas trouxe muitas questões Deplagadoras Que eu fiquei ainda pensando Fiquei viajando Mas eu queria ouvir um pouco De vocês Como é que a gente pensa Essa questão da descentralização Levando em consideração também As relações de poder Em relação ao que você colocou De generalistas E infectologistas Não sei se foi Você colocou Rafael Ou se foi Na mesa Pela manhã que eu vi Já estou ficando Usado o jeito aqui Mas a gente pensar um pouco Nessas relações de poder E o impacto delas Nessa questão da descentralização E aí pode se estender Para os demais Obrigada O Rafael É mais uma curiosidade Uma dúvida O Gustavo e o Rafael Vocês encontraram no campo de vocês Agentes comunitárias Que Bom É Na pesquisa Que eu Nos meus trabalhos de campo Sempre tinha Ou a CS Ou então algum membro Da equipe técnica Que tinha alguma forma De capital Ou é mais antigo Ou que transitava melhor No território E tudo mais E que meio que se destacava Meio que referência Bom O meu contexto É de atenção Não atenção básica Mas especializada Então por isso talvez Ficou Não sabia se poderia Quebrir a pergunta ou não E Também São contratos temporários de trabalho Que são muito Especificamente das CS Se bem que No meu trabalho de campo Doutorado Um CTA mesmo Que eu faço Trabalho de campo A equipe Tirando a gerente Que é a única concursada Todo mundo é contratado Se isso tem alguma implicação Contratos que são temporários E geralmente são contratos Que são Depende Por exemplo É a época de troca De prefeito Fica aquela tensão Se vai ser renovado Se não vai E tal Se isso de alguma forma Pareceu com uma questão Que implicava No trabalho de cuidado Para essas profissionais Fátima Na verdade Assim Não sei se isso tem a ver Com a questão da HIV AIDS Mas A gente está em vigência Nas instâncias federais E isso também replica Para as instâncias Locais Estaduais Uma política de integridade Da gestão E integridade Eu tenho uma resistência Muito grande Embora eu devesse saber Isso de cor E salteado Pelo momento Que eu estou ocupando Lá profissionalmente Mas eu tenho uma resistência Muito grande Porque lida com questões De processos De mapeamento De processos Uma questão forte Em relação aos riscos Institucionais E eu vejo isso Hoje Está sendo organizado Aqui um seminário Pela Secretaria Municipal Do Rio de Janeiro Que justamente Usa essa perspectiva Dessa política de integridade Para discutir Inclusive A atenção primária E saúde Com apoio inclusive De universidades Pensando O conhecimento Da engenharia de produção Para poder Mapear Dialogar E controlar Os processos Da atenção primária Entre outros aspectos Então eu queria saber Se vocês Quem já teve contato Com essas questões De uma política Que pretende Controlar a questão Da corrupção Por exemplo A imagem institucional E a questão Do cuidado em saúde Porque Isso que Em algum momento Não lembro Acho que talvez O Eduardo tenha pontuado A questão da crise Da proposta Que a gente teve Aqui no município De organização da PS Ela trabalha Uma metodologia Uma metodologia De produção Leã Enfim E se vocês Já experimentaram Nos seus espaços De trabalho Rafael Com certeza Mas não sei se O grupo já ouviu Falar disso E dessas aplicações Dessa ideia Dessa política De integridade O risco Institucional E o impacto Do cuidado Da saúde Não sei se Foi claro Sandra Então A questão Dos desencontros Assim Eu juro Que se eu soubesse Essa resposta Eu teria pedido Licença E estaria fazendo Uma resposta pronta Eu estaria fazendo Militância Hard Lá fora E já teria pedido Licença Para vocês Então Não tem uma resposta Pronta Para te dar A experiência Do campo Mostrou que Os desencontros Pelo menos Intra Unidade Eram resolvidos E sei que pode parecer Idílico Falar isso Mas na base Do diálogo Em reuniões De equipe Intermináveis E que As pessoas Sentavam E ficavam Sei lá De duas Até idealmente As cinco Mas às vezes Até as seis e meia Discutindo Encontros E desencontros E tentando achar Um chão comum Assim Bom Acho que Não te respondi Mas também Acho que é uma Pergunta difícil De responder Luziana A questão De poder Está colocada É óbvio que A gente Está colocada Inclusive Do ponto de vista Econômico Porque de um lado Você tem profissionais Que ganham Sei lá Mil e poucos reais E do outro lado Você tem profissionais Que ganham Dez mil Ainda que nenhuma Outra relação De poder Estivesse colocada Essa é uma Relação de poder Estruturante De todo modo Sobretudo Porque as equipes Que eu acompanhei Eram as equipes Em que as agentes Eram agentes Mais estabelecidas Portanto Estavam atuando Há mais tempo Então Havia Um Uma dialogicidade Com a questão Do poder Então É verdade Que tem uma certa Centralidade No médico Mas do outro lado Tinha Agente comunitário De saúde Que eram agentes Desde a época Que o sujeito Entrou na graduação Em medicina Então assim Peraí É verdade Você é médico Mas eu faço isso aqui Sei lá Você ainda era um adolescente Então É sempre negociado Assim Não tem Tinha múltiplas situações Assim Não tem uma resposta Mas me pareceu Que a ideia De um estabelecimento De uma carreira Assim E aí já tentando Responder ao Rafael Assim Você falar De diferentes capitais De alguém Que se avança Eu estou tentando Pensar na tese Assim E estou Nesse sentido Falando em processo Porque a tese Está em processo De finalização Eu estou tentando Pensar na ideia De carreira Mesmo Então Você tem Diferentes momentos Na carreira Você tem Essas profissionais Que estão Como no caso Das ACS Por exemplo Serve para as outras Categorias Mas Para te responder Você falou sobre Enfermeiras Ou agente Comunitário de saúde Tem uma certa Construção De uma carreira Do que é ser Claro Tipo idealmente Uma agente de saúde E aí tem Diferentes momentos Aquelas agentes De saúde Ou aquelas Enfermeiras Que estão mais Estabelecidas E que estão mais Avançadas Nesse processo Da construção Dessa carreira Lideram o processo Lideram o processo Inclusive Porque são vistas Como pessoas Pela própria equipe Tanto Intracategoria Quanto Intercategoria Como profissionais Que tem mais Respostas Então Se As ACS Ou as enfermeiras Por exemplo Iam atender Algum caso Em que elas Não tinham Muita Muita Certeza De como Fazer A primeira E isso Foi uma coisa Que me chamou Bastante atenção Boa parte Das vezes Antes de Demandar Um médico Por exemplo E falar Bom O que é que Eu vou fazer Ela demandava Aquela ACS Que tinha 19 anos E falar E aí Você já lidou Com isso Como é que eu faço Ou aquela enfermeira Que estava Na estratégia Há sei lá Oito anos E falar Olha Você já Fez alguma coisa Com isso Então esses capitais Obviamente existem Mas estou tentando Pensar nisso Em termos de carreira Um pouco em termos De hábitos E aí Aqui Você é da sociologia Tentando pensar isso Do processo De inculcação De um certo hábito Profissional Mas que é paralelo A construção De diferentes etapas De uma carreira Então assim Você tem aquelas pessoas Que estão fazendo isso E que não querem Fazer outra coisa Você tem aquelas pessoas Mais jovens Que são ACS Há menos tempo E isso aconteceu No finalzinho do campo E tem oportunidades melhores E vão fazer outra coisa Porque não tem Carreiras consolidadas E você tem gente Que pretende aposentar No caso As ACS Como ACS Ela foi ACS Quase que a vida inteira E quer aposentar Como ACS E não se pensa E é isso Mais de uma Me falou Olha Eu não sei fazer outra coisa Fez uma formação técnica Em agente comunitário De saúde Porque A profissão E o que ela é Na vida real Se imbricam De tal forma Que é Essas mais velhas Especialmente Eram pessoas Que eram lideranças Na comunidade Ou que foram Se transformando Para e passo Ao exercício Profissional Lideranças Na comunidade Então elas Eu cresci No subúrbio do Rio E aí tem Uma ideia De que é São as tias Do subúrbio E aquela tia Que precisa Quem sabe Como funciona o rolê A tia A tia Que está lá Fazendo esse negócio Há 20 anos É exatamente Ela que sabe Não tem enfermeira Ou médico Que vai sacar Por mais Expertise Teórica Que tenha Como é que funciona O rolê E aí o rolê Estou falando Não só Dos usuários Mas como é que funciona O rolê Da vida Como é que lida Com uma situação Imponderável Isso que a literatura E que o Bonet Por exemplo Apresenta para os médicos De família Que é uma certa Facilidade em lidar Com acaso E com imponderável As agentes comunitárias Também fazem isso O tempo todo Elas se veem Fazendo isso Chegou um negócio Que eu nunca vi Mas o que é que eu faço Eu viro as costas E fingo que eu não estou vendo Não Eu pego tudo Que eu já Tenho de experiência Acumulada E vou tentar Lidar com isso A depender do momento Da carreira Que eu estou E sendo um momento Muito inicial Chama mais velha Mesmo E uma espécie De Hierarquia geracional E aí Onde a geração Não tem a ver Com a idade Cronológica Delas A idade biológica Mas tem a ver Com o tempo Que elas exercem A profissão E Fátima A questão do gerencialismo Aparece E eu sei Antes de falar Eu fico com a sensação De que Quem me escuta Pode ficar com a sensação De que eu estou Dourando muito a pílula Mas é isso Aparece por parte Da gestão É verdade O debate de meta De quantos usuários Atender Por outro lado Tem uma resistência Que às vezes É mais ativa E aí Ela é mais ativa Óbvio No caso dos médicos Que tem mais margem De negociar E fala Olha não Isso não dá pra fazer Isso que a gestão Espera da gente É demais Mas também tem Uma gestão Uma resistência Mais Passiva Eu não sei se passiva Mas mais silenciosa No caso dos outros profissionais Que é Olha Isso que você está me falando Não dá pra fazer Assim Porque eu quero prestar Um cuidado de qualidade E isso acontece Esse argumento Aparece o tempo todo De um certo cuidado De qualidade Que é incompatível Com essa exigência De meta Absurda Assim É isso E aí estou falando Usando A adjetivação Que pode ser forte Mas como um leigo É alguém que não está estudando Exatamente Quantos usuários Cabem para atender Em uma hora Mas assim Todo mundo Mesmo os leigos Concordam Que 10 minutos Não é o suficiente Para atender ninguém Então tem uma certa Resistência Dos profissionais Um pouco Da coisa Da contradição Que eu falei Do orgulho Do SUS E dos soldadinhos Do SUS Que os profissionais Usam como expressões Hêmicas Usam como expressões E que eu destaco Como expressões Hêmicas É de que Tem uma certa Resistência A esse processo Que acontece Desde a expansão Mas que ficou mais forte Nos últimos dois anos Então os profissionais Tentam resistir E falam Olha Não é isso Que eu sonho Em fazer Claro que não é todo mundo Claro que tem exceções Claro que tem pessoas Que se dobram Mas não sei nem Se se dobram Porque se dobram Fica parecendo Que o sujeito Fala Ah não Está tudo bem Vou fazer O que estão me pedindo Mas tem maior Ou menor margem De enfrentamento A essa coisa Do gerencialismo Acho que é isso De modo Bem panorâmico Estava pensando Na pergunta Da Sandra Pensando quais são As possibilidades De conversa Que a gente efetiva Dentro dos serviços Acho que nesse serviço Que eu fiz a pesquisa Era um serviço Que também tinha Residência multiprofissional Então tinha uma questão De formação Implicada Enfim E eles Toda quinta-feira Tarde Destinavam para Reunião de equipe Metade da tarde Para reunião de equipe Metade para Formação continuada Que eles chamavam Tanto que Vários momentos Da pesquisa A devolutiva Que eu fiz Ao longo de algumas semanas Foi nesse momento Da formação continuada Assim por diante Já inserido No processo de trabalho Da equipe Era um espaço Muito Para essa equipe Era muito potente Não era reunião Como algo burocrático Tinha uma potência No modo como a equipe Constituiu Assim como eu já vi Situações de equipes Onde a reunião Eu lembro Uma situação de estágio Que a gente foi negociar A gente pediu Para marcar uma reunião E as pessoas Olharam meio torto E aí depois Eu fui e entendi Que naquele serviço Só tinha reunião Quando alguma coisa Dava errado Aí o gestor Chamava Vamos fazer uma reunião E era para dar um Não sei como é que fala isso Educadamente Era para dar um Vocês entenderam Era para xingar alguém Era para Tinha humilhação Era uma coisa Como é que você fez aquilo Na frente de todo mundo Era uma coisa muito vexatória A gente foi entendendo Nesse outro lugar Que reunião Tinha esse sentido Não era legal Então daí a gente entendeu Porque quando eu cheguei lá De um lugar Que a reunião era isso Propondo reunião E a gente declar A reunião era outra coisa Então assim Depende muito de contexto Não tem uma fórmula Não sei como é que é o teu contexto Sando para pensar isso Não, mas eu entendo Porque é angustiante Porque eu acho que está Muito pouco presente No cotidiano Dos profissionais Espaços de conversa Pactuação Tem conceito na saúde mental Que a gente usa Da contratualidade Ou como é que a gente Chega em acordos mínimos Mas eu pensei Na universidade Como é que é professor Quando vai discutir Projeto curricular Não é fácil Não sei se aqui é Mas assim Eu entrei em 2011 Na universidade E disseram Ah, você vai coordenar O processo de reformação curricular A gente está em 2020 A gente não A gente fez mudanças Por dentro do mesmo currículo Eu propus estado integrado Com outra professora A gente foi fazendo Uma mudança por dentro Mas o currículo formal Permaneceu o mesmo Então assim Mas a gente foi tentando Estabelecer espaços De tal O que é o mínimo possível Vamos fazer a mudança Por dentro E ver onde é que a gente Conversa Mas eu acho que no serviço Está muito Eu acho que a discussão Tem a discussão Por exemplo Com o lado da formação Pensar os quatro eixos Eu acho que ajuda a pensar A gente está muito Direcionado para assistência Assistência direta ao usuário Eu tenho um aluno Que se formou Entrou numa equipe Passou num concurso público Na região de Curitiba Para uma equipe de NASF E ele vem conversando comigo Para tentar entender Esse início de atuação E eu falei É, tenta registrar tal coisa Para fazer uma gestão da clínica Entender os casos Estão chegando O que vai para a grupo Mas eu chego em casa Tão cansado Que eu não consigo fazer isso Mas não estou falando Para chegar em casa Estou falando Para o seu trabalho Fazer isso Então a ideia De que o trabalho É só atender Acho que é um desafio Um pouco isso Construir esses espaços De pactuação E pensar sobre o trabalho Que a gente ainda Tem que quebrar Bastante Da descontinuagem Dos vínculos Que ele perguntou Na minha pesquisa Eu senti isso mais Em relação aos profissionais De nível superior Porque era Como tinha um instituto Que coordenava Atenção Grande parte Dessa atenção primária Nessa região O que acontecia Abria uma vaga Numa ESF Eles chamavam O profissional da lista Ele entrava Mas não era Ficava longe De onde ele morava Ou por exemplo Tem gente que mora Na zona sul E aí ficava Atendendo nessa unidade Era totalmente Fora de rota Assim É um negócio meio Então também A gente fala de territórios Os profissionais Também querem às vezes Morar num lugar Que também tenha Uma proximidade Enfim Então esse profissional Fica porque ele Quer a vaga Mas já entra Numa lista Para remoção Para o lugar Onde de fato Ele quer Então até que tem Uma acomodação De fato Tem equipes Que acabam sendo Muito Equipes Assim Que ninguém mora próximo Então fica essa Rotação muito constante Mas nas agentes comunitárias Não tinha muito Essa relação Porto Alegre agora Está vivendo Esse momento de novo Do governo atual Querer mudar Esse instituto Que é o IMESF Para outras Organizações sociais Enfim Está uma discussão Bem intensa Lá agora Sobre esse processo Parece que foi movido Por uma ação Que algum sindicato Profissional entrou Na expectativa De que a prefeitura Pudesse abrir concursos E o efeito Acabou se revertendo Contra Não, então vamos Tirar esse instituto E colocar Outras organizações sociais A tendência É precarizar Ainda mais Descontinuidade Foi engraçado Quando a Fátima Perguntou Sobre essa questão Eu fiquei pensando No meu trabalho E depois eu Opa, não é É dos usuários Porque na universidade A gente ao menos Vem passando Por discussão Nos últimos anos Sobre a questão De carga horária Sala de aula De que professor Ah, pesquisa Extensão Parece que Se não está Na sala de aula Não está Então assim A gente tem feito As últimas greves Uma das mobilizações Foi isso A gente vai aumentar As pesquisas As pesquisas Sempre são vinculadas A algum processo De Teve uma pesquisa Essa da Luna Que eu falei Como desobramento Da pesquisa A gente fez Uma formação Com os trabalhadores A gente propôs Um pouco diferente Propôs uma devolutiva Da pesquisa E depois Um processo de formação A gente negociou Junto com a regional Isso é super trabalhoso De fazer Não é um processo Simples Trabalhar com extensão Trabalhar com Então assim Não tem a ver E tem a ver Porque implica Eu ter esse tempo Enquanto pesquisador Enquanto extensão De poder estar Desenvolvendo esses trabalhos Com uma prerrogativa Que é Como é que eu interfiro Não só A pesquisa Enquanto A ideia de coleta De dados Eu vou lá extrair Um dado Que eu vou usar Tem uma coisa Um autor que fala Da pesquisa Meio canibal Assim Meio Dessa coisa Que extrai o dado E tá Mas o que fica Ali no campo O que a gente Propõe Enfim Então acho Que não tem a ver Mas tem Nesse sentido É uma luta Constante Pra gente manter O que tem Nesses tempos Mesmo numa realidade Eu sou universidade estadual Mas todas as propostas Das universidades federais Vão tendo reflexos Enquanto política Acho que a situação Que acontece No Rio E no Rio Grande do Sul Enquanto estado Não sei se vocês sabem A situação No estado do Rio Grande do Sul Servidores Há mais de dois anos Têm recebido Salário parcelado Então agora Eles estão recebendo O salário parcelado De não sei qual mês E vai recebendo Assim No dia 10 do mês Entra Não sei quanto Por cento do salário Daí no dia 20 Entra mais um pouco No dia 30 Essa situação Hoje do Rio Grande do Sul Não sei Aqui como é que tá A gente ouve um pouco Falar da UERJ E a gente pensa assim Ah não Então o Paraná tá bem É um estado rico Mas daí eles usam Esse estado A gente não quer virar O que Então a gente tem que adotar As medidas de restrição Antes que chegue nesse estado Olha que loucura Assim A USP Tem se falado muito Da única Dessas situações É uma situação Preventivamente A gente vai fazer Adotar algumas Medidas Então enfim É uma luta Nesse cenário de crise É difícil escapar A gente vai tentando resistir Eu só queria reforçar O apelo da Lilian Eu acho que é importante A gente tá atento Às populações invisíveis Nos anos 90 Por exemplo A gente foi fazendo Uma pesquisa Sobre Vulnerabilidade de cuidado De mulheres Vendo com HIV E era uma coisa Impressionante Por exemplo Como Isso felizmente já mudou Quando as mulheres Iam no serviço Como gestantes Ou candidatas À gestação Ou seja Tratado de algum assunto Sexual Reprodutiva Ninguém pensava em AIDS Era gestante E ao contrário As mulheres Que estavam em segmento Pelo HIV Ninguém pensava Na gestação delas Era uma completa invisibilidade Então eu acho Que essa população Também que tá invisível Na questão específica Do AIDS Muito invisível ainda Já foi mais Mas ainda continua sendo A diversidade dos valores Nós comentamos no almoço É um choque Eu tava Você tava falando Tá lembrando Eu fui Digamos criado Na atenção primária No centro de saúde Escola do Butantan Que é um centro de saúde Escola ligada A USP E com um grupo De funcionários Altamente politizados Inclusive até estigmatizados Pela faculdade de medicina Por serem extremamente Ativos Combativos E tal Aí Quando se expande O ensino da atenção primária E tal A gente começa a ir pra rede E aí No ano eleitoral Eu encontro Os agentes comunitários De saúde Funcionários Bolsonaristas No último Pra mim Aquilo era um nonsense total Então assim É de fato Mas eu concordo Acho que O final da fala Diálogo 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 Pode parecer uma coisa Mas é a saída Não tem jeito A gente vai ter que Fazer isso E aí Isso tá implicado Na outra questão As relações de poder E descentralização O Richard colocou Aqueles três planos Eu acho muito útil Pra gente pensar Tem o plano Macroestrutural Que até comentava Com ele no final A gente tá num momento Em que O problema da democracia Não é só que a democracia Esteja frágil A democracia hoje Ela é estruturalmente Antagônica Ao projeto econômico Dominante A democracia já foi Estruturalmente necessária Para o capitalismo Hoje ela não é mais necessária Para o capitalismo Ela é ao contrário Uma pedra no sapato Então o desafio Vai desde esse plano Macropolítico Até que essas relações Mais pessoais Ou mais dentro da equipe No que eles chamam De plano paradigmático Que envolve Tanto a questão do conhecimento Quanto a questão das técnicas Eu tava comentando Por exemplo Como a questão De você construir Uma equipe interdisciplinar Já implicava em dificuldades Porque implica Em partilha de poder E aí eu acho Que os profissionais Eles se sentem perdendo Especialmente os médicos Isso na categoria médica É muito forte Eles se sentem perdendo Independência Quando eles têm que trabalhar Em equipe Eles são aculturados Numa lógica liberal Do trabalho deles Deles meus também Eu sou médico também E aí A ideia de que você trabalha Você perde independência Então você tem que resgatar A independência Numa ideia de autonomia Que é uma ideia Que é uma ideia mais rica Em termos de uma liberdade Vinculada A um pertencimento E isso eu acho Que a gente só consegue Quando a gente Consegue felicidade Em termos de promover A participação ativa Das pessoas Na sua especificidade Então quando os profissionais Sentem que Tem algo que foge Do controle deles Mas que tem uma parte Que é dele E que isso é ouvido E que se articula Com o resto Acho que isso ajuda Nesse plano mais micro E minando um pouco Essas relações de poder Muito culturalmente Estruturadas Mas é de fato Um grande trabalho E que passa inclusive Por uma reconstrução Da ideia de gestão mesmo A gestão no sentido Mais comunicacional mesmo E menos normativo E por fim A questão da integridade Eu conheço pouquíssimo Já ouvi falar Mas a questão do gerencialismo É uma questão tradicional Para a gente Da saúde pública Porque claro Não existe saúde pública Sem algum grau De gerência Precisa Mas daí A pular para o gerencialismo É um triz Então tem que ter Uma vigilância muito grande Então toda vez que vem Essas Manage care Há muitos anos atrás Agora Integridade das políticas Do serviço Sempre você fica Meio arrepiado Porque lá vem Uma norma Pouco sensível Ao local Mas felizmente A gente tem As resistências capilares Que vão um pouco Modulando isso É isso Muito obrigado Pela possibilidade De estar aqui hoje Obrigado